Inicia-se neste momento a solenidade de abertura do Seminário Reflexões sobre a Judicialização da Saúde, um diálogo interinstitucional. Solicitamos a todos a gentileza de desligarem seus aparelhos eletroeletrônicos ou os manterem no modo silencioso durante todo o evento. Iniciamos então este seminário promovido pela Comissão Extraordinária da Saúde e pela Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público. Agradecemos as honrosas presenças das autoridades que prestigiam este evento. Para compor a mesa de honra de abertura deste seminário, convidamos sua excelência Procuradora-Geral da República do Brasil e Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Raquel Elias Ferreira Doge. Excelentíssimo Sr. Conselheiro Nacional do Ministério Público, Walter Schwenkner de Araújo. Excelentíssimo Sr. Conselheiro Nacional de Justiça, Dr. Arnaldo Rosepian Salles Lima Jr. Excelentíssimo Sr. Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Dr. João Pedro Gebraneto. A excelentíssima Sra. Secretária de Direitos Humanos do Conselho Nacional do Ministério Público, Ivana Farina Navarrete Pena. E excelentíssima Sra. Promotora de Justiça do Estado de Goiás e membro auxiliar da Comissão Extraordinária de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Vanessa Goulart Barbosa. Também acompanho em dispositivos, Sua Excelência, Secretária-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Adriana Zavadá. Convidamos a todos em posição de respeito para entoarmos o hino nacional brasileiro. Ouvido de Ipiranga as magias plácidas, de um povo herói com brado, rentam gauta, de um sol da liberdade e raios fúrgidos, brilho da liberdade e raios fúrgidos, A confusão da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem que o Senhor, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, entoragada, salve, salve Brasil nos ouve o intenso raio livre De amor e de esperança devalece Sem teu corposo céu e sonho líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, pápido, colosso E o tempo do estelho, essa grandeza De arrodurada, entre outras vilas No Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil O Brasil, ó pátria amada, Brasil E tal eternamente imenso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Urguras ao Brasil, ó pátria amada Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais caminho Pátria amada, ó pátria amada, nas vós do céu E tal eternamente imenso esplêndido E tal eternamente imenso esplêndido O que a terra, menos idade e a luz do céu E tal eternamente imenso esplêndido Mas sempre já a justiça acaba forte Verás que o filho teu não pode a luta Quem tem que vende agora a própria morte Terra adorada Entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol é mais gentil Pátria amada, Brasil Senhoras e senhores, ouviremos as palavras de sua excelência Procuradora-Geral da República do Brasil E presidente do Conselho Nacional do Ministério Público Raquel Elias Ferreira Doge Bom dia a todas e todos Que bom que vieram para refletir conosco Sobre a judicialização da saúde no Brasil Um tema desafiante e que exige diálogo interinstitucional Eu gostaria de cumprimentar inicialmente Doutor Arnaldo Ocepian Membro do Conselho Nacional de Justiça Que também ali tem feito um grande esforço Junto com todo o Conselho Para resolver questões nodais relativas a esse tema Saudar o conselheiro Walter Schwenkner Do Conselho Nacional do Ministério Público Que nessa solenidade Representa o coordenador da Comissão de Saúde Aqui do CNMP E que vai dirigir os trabalhos ao longo do dia Cumprimentar também o doutor Gebran Que veio do TRF da 4ª Região Para nossa honra e alegria Participar deste debate Também a secretária de Direitos Humanos Da presidência do Conselho Nacional do Ministério Público A doutora Ivana Farina Que tem uma longa trajetória Em defesa de direitos fundamentais Seja como Procurador-Geral de Justiça em Goiás Presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos E agora também aqui no CNMP E este tema sempre esteve no horizonte de seus trabalhos Queria agradecer e cumprimentar a doutora Adriana Zavada Secretária-Geral deste Conselho Que tem dado apoio não só às atividades institucionais da presidência Mas também das comissões A exemplo dessa E saudar também a promotora de justiça do Estado de Goiás Que integra justamente esta comissão E cuidou da coordenação destes nossos trabalhos E a todos aqui presentes Tenho certeza de que em seus ofícios Em suas atividades institucionais E em suas preocupações Está justamente este assunto Que assumiu um grande relevo Dentro do sistema de administração de justiça Porque ao contrário do que se esperava De que houvesse uma política pública de saúde no país Desenhada de modo a evitar a judicialização Isso acabou não acontecendo O fenômeno da judicialização Por isso precisa ser examinado em relação às suas causas Aos problemas que tornam esta realidade hoje Tão visível no âmbito do nosso sistema Ocupando-o talvez E desnecessariamente Talvez inadequadamente Digo isso Porque em relação aos direitos econômicos e sociais E culturais O que se espera é que a política pública Seja eficiente A ponto de dispensar a judicialização Destes temas Ou da necessidade de implementação destes direitos Eu queria inicialmente Parabenizar O doutor Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho Membro deste conselho E o faço na pessoa Da nossa promotora de justiça Que integra a comissão E também do doutor Walter Schwenkner Que aqui o representa Porque percebeu a necessidade do debate sobre esse assunto Propôs ao Conselho Nacional do Ministério Público Que instituíssemos uma comissão extraordinária Para tratar do tema da saúde Porque se há um assunto que interessa e preocupa E é priorizado pelos brasileiros Há muitas décadas É exatamente a dificuldade de acesso à saúde A dificuldade de acesso aos serviços de saúde A ausência de serviços de saúde Em localidades distantes De cidades médias e de capitais A precariedade dos serviços de saúde Prestados nas cidades médias e nas capitais Que ficam impactadas Não só pelo serviço que tem que prestar A sua própria população Mas também porque deve prestá-los E deve mesmo A aqueles que acorrem aos seus hospitais Enfim, uma situação Que hoje não pode ser chamada De uma situação resolvida Mas que exige exatamente a atenção E sobretudo a atenção qualificada De membros do Ministério Público Destinados a este tema E de membros do Poder Judiciário E quem sabe Órgãos como o Conselho Nacional do Ministério Público E o Conselho Nacional de Justiça Possam auxiliar na estruturação do debate Na estruturação e fortalecimento Dos órgãos do Ministério Público Destinados a este tema E sobretudo Fortalecer o diálogo interinstitucional Necessário para enfrentar este problema Antes de exaltar Os problemas que existem Nesta área Sobretudo a dimensão da judicialização Eu gostaria De realçar Em primeiro lugar O programa de saúde Pública existente no Brasil Eu sou Uma pessoa Que nos meus 30 anos De Ministério Público Tenho defendido O Sistema Único de Saúde Na verdade Como Procuradora da República Ainda no ano de 1993 Instaurei na Procuradoria da República No Distrito Federal Os dois primeiros inquéritos públicos Sobre saúde No Brasil Considerando tanto MPF Ou MP estadual Foi logo Quando Algumas questões graves Assomaram-se E eram dois inquéritos Serviços públicos Um dedicado a examinar Precariedades e causas Que inibiam O pleno funcionamento Do Sistema Único de Saúde E o inquérito civil público Número dois Examinar causas Que dificultavam O financiamento Do Sistema Único de Saúde Então um dedicado Ao funcionamento Outro dedicado Ao financiamento Esses inquéritos Serviços públicos Deram vários frutos Um deles é o CIOPES Que todo mundo hoje usa Outros dados Desse inquérito Justificaram A aprovação Da emenda constitucional De 29 Que cuida Do financiamento Do SUS Dentre outras medidas Que nós adotamos Naquela ocasião E digo isso Para Apenas para Evidenciar Que o meu apreço O meu comprometimento E a A minha A minha A minha avaliação Positiva Sobre o Sistema Único De Saúde Não começa agora Mas eu acho Que ela Na verdade Ela é bem antiga E sobretudo Porque eu acho Que esse sistema É correto É adequado E é um bálsamo Para a vida De muitos brasileiros Não fosse O Sistema Único De Saúde Milhares de partos Não seriam feitos A cobertura De vacinação Pública No Brasil Não teria já Erradicado Inúmeras doenças É o melhor Sistema De vacinação Pública Do mundo Inclusive Porque ele tem Uma grande Acessibilidade E as vacinas São ministradas Sem que a população Tenha que pagar Por elas Estão cobertas Pelos fundos Do Sistema Único De saúde Recolhidos De contribuições Sociais Impostos Pagos Por todos Não é exatamente Um sistema Gratuito Mas ele é Financiado Por todos De modo Que A primeira Manifestação A primeira mensagem Que eu gostaria De deixar É de que Apoio O Sistema Único De Saúde No entanto Ele tem Mas elas Que precisam Ser resolvidas Com o apoio De todos nós É um sistema De ampla cobertura Mas a acessibilidade Ainda tem dificuldades Ele é um sistema Que atende Que presta serviços De baixa complexidade E de alta complexidade Mas o acesso A estes grupos De serviços Não é garantido De modo equitativo Para todos Portanto Há medidas De acessibilidade Medidas De cobertura Medidas De qualidade Que precisam Ser muito Melhor Desenhadas E avaliadas Por todos nós Portanto Celebrar As vantagens Do Sistema Único De Saúde Não nos impede De lançar Um olhar crítico Sobre as falhas No modo Como os serviços Estão sendo Prestados Na Na cobertura Deste sistema E nos mecanismos De financiamento Postos em prática Postos em prática As mazelas Têm sido reclamadas Com razão Pela população Que desassistida No momento Que necessita Precisa recorrer Ao judiciário Isso em relação A temas Que vão Da falta De medicamentos Ou da falta De assistência Especializada Para doenças Conhecidas Ou endêmicas Em determinados lugares Ou Eventualmente Em relação A medidas Preventivas De saúde Que muitas vezes Ocorrem Em um local Do país Mas são Inexistentes Em outros Em outros locais Queria ressaltar Dois números O primeiro Divulgado Pelo CNJ De que Em 2016 Havia Um milhão De processos Sobre o tema Saúde Em tramitação No poder judiciário E recentemente O CNMP Numa publicação Chamada MP Um retrato Revelou Que o tema Da saúde É um dos principais Temas Se não o principal Que ocupa A atenção Dos órgãos Do Ministério Público Em todo o país E não digo só Na atuação Judicial Mas notadamente Na atuação Extrajudicial E pela relevância Desse tema O fato De ter Uma relevância Quantitativa Talvez não Expresse Adequadamente A relevância Do dado Qualitativo Que é o que mais Nos interessa Que política pública É essa Que qualidade Ela tem Se ela atende Adequadamente Todos os brasileiros Se ela realmente É universal Não no seu propósito Apenas Mas no modo Como ela Ela defere Serviços De qualidade E qual é A intervenção Possível Para o Ministério Público Penso Que a continuarmos Com ações Individuais Que socorrem Pessoas Específicas Não que elas Não precisem Mas que socorrem Pessoas Específicas Talvez Talvez Não seja A melhor Estratégia De atuação Do Ministério Público E do Poder Judiciário Para resolver Esse problema Me parece Que talvez Devêssemos Num ambiente Como esse Desse importantíssimo Seminário Cuidar De intervenções Que Melhorem O desenho Da política pública E os seus objetivos Fundamentais De acessibilidade De qualidade De cobertura Para todos Os brasileiros E é nessa perspectiva Que me parece Que temos aqui hoje Uma oportunidade Única De contar Com a participação De todos os presentes E de todos os panelistas Para que Questões como essas Aflorem Para que Estejamos de acordo Não só Com a necessidade Da intervenção De Ministério Público E do Judiciário Mas sobre a melhor Estratégia Desta intervenção As últimas décadas Revelaram Que a intervenção Judicial Ainda que necessária No caso específico Ela pode ter Um efeito Que acaba Um efeito Maléfico Que é Atender A alguns Mas inibir A cobertura De vários Talvez A excessiva Judicialização Coloque o gestor Numa posição De inércia De ser demandado De aguardar Ser demandado Já que o Ministério Público E o Judiciário Vão interferir mesmo Ao invés De termos Um diálogo E uma Atitude Que promova A qualidade Da política pública Me parece Que o momento É de ouro Para que a gente Faça Essa avaliação A avaliação De estratégia Sabemos todos Que as ações Repetidas Elas promovem Muitos resultados E às vezes Motivam o gestor A melhorar A política pública Para evitar A repetição De demandas individuais Mas me parece Que muitos gestores Podem não estar Sensibilizados Para esta necessidade Então me ocorre Que o momento Talvez seja De debatermos Também Em torno Sobre Em torno De estratégias Que devemos adotar E o diálogo Com o Poder Judiciário E agradeço Aqui muito Também A presença Doutor Osepian Que vem pelo CNJ Do doutor Gebran Que vem pelo Judiciário E o doutor Walter Que é juiz federal Membro aqui Do CNMP Para nos ajudar Nós, órgãos Do Ministério Público A estreitar Esse diálogo Com o Poder Judiciário Um diálogo Que é necessário Em vários aspectos O primeiro deles Priorizar A tramitação Da ação judicial Que trata de saúde Porque a demanda Por serviço de saúde Ou por medicamento Ou por uma Por uma cirurgia Ela é uma demanda Sempre urgente Essa urgente Vem da necessidade Do autor da demanda Não é Uma necessidade Que ele cria Uma urgência Que ele Artificialmente Apresenta ao Judiciário Mas é a urgência Da vida A urgência Da saúde O mal Que pode ser Eventualmente Incapacitante E por isso Ações De saúde Talvez Devessem ter Prioridade De tramitação No Poder Judiciário Exatamente Em razão Do fim A que o provimento Judicial Se destina Mas é também Preciso Termos É preciso Que tenhamos Esse diálogo Para que O próprio Poder Judiciário Compreenda A importância De ações Civis públicas Em assuntos Dessa natureza Esse Eu vou Nós estamos em casa Na casa do Ministério Público E aqui talvez A gente precise De uma certa franqueza No diálogo Para que o debate Avance Muitas ações Civis públicas Do Ministério Público São incompreendidas Pelo Poder Judiciário Porque muitas Muitas vezes O Judiciário Entende Que aquela Aquele pedido De correção De uma política Pública Está na esfera De discricionariedade Absoluta Do gestor Que está No âmbito De um ambiente Em que A decisão A ou B Ambas Serão lícitas E portanto Não haverá necessidade De intervenção Do Poder Judiciário Mas o que Nós do Ministério Público Temos Compreendido E eu acho Que essa Excessiva Judicialização Da saúde Nos mostra É que A correção Do desenho Da política Pública Salva vidas Ela melhora Vidas Ela Corrige Obstáculos Que impedem A acessibilidade Elas ampliam Cobertura Então ações Civis Públicas Destinadas A essa correção Com um propósito Diretamente relacionado Com aquilo Que a Constituição Asegura Que é a saúde Como um direito Pode ser objeto De uma Ação civil Pública Para uma correção Que vem A assegurar Esse direito Humano Garantido Na Constituição E sabemos Todos Do Ministério Público Que temos Experiências Frustradas No ajuizamento De ações Civis Públicas Porque muitas Acabaram sendo Indeferidas Porque a objeção Da discricionariedade Foi apresentada Ou da progressividade Do direito Ou da ausência Do financiamento Enfim Vários Vários provimentos Foram Indeferidos Mas me parece Que Num país De dimensão Continental Que assegura Acessibilidade A saúde A todos Como um direito Humano Fundamental Tem que pensar Em estratégias Judiciais Que resolvam A demanda Não de modo Individual Mas de modo Coletivo Eu assinalo a presença Da minha mestre Lenir Santos Que acaba de entrar Em plenário Que tem sido Há muitos anos Professora De todos nós Em relação Ao sistema Público De saúde E que lá No inquérito Civil público De 93 Que eu acabei De mencionar Manteve Conosco No Ministério Público Federal Um diálogo Muito intenso E muito importante Para denotar A importância De contribuir Para a implementação Do sistema Único de saúde Para a reforma Forçar A qualidade A necessidade De que ele preste Serviços De qualidade Porque ele atende A um direito humano Fundamental Não assegurado Em vários países Mas assegurado No nosso E finalizo Com essa nota final Que é a seguinte Nem todos os países Reconhecem Direitos econômicos Sociais E culturais Como direitos humanos Seja na constituição Seja na lei O nosso país Optou Lá em 88 Por um caminho De acolher E estabelecer Um leque Maior De direitos humanos Fundamentais Que não eram Apenas Direitos civis E políticos Direitos reconhecidos Pela maioria Pela maioria das constituições E pela maioria das legislações Em todo o mundo O Brasil Na sua constituição Reconhece vários direitos Econômicos Sociais E culturais Como direito humano Fundamental O direito à saúde É um deles Poderia ter reconhecido Poderia ter reconhecido Esse direito Mas não ter Instituído Um sistema Como um sistema Único de saúde Um sistema Abrangente Universal Para brasileiros E para estrangeiros Para adultos E crianças Para velhos E jovens Para atendimento Básico Mas também Para atendimento Completo E ela chama O atendimento Integral Enfim Um projeto De saúde pública Altamente Ambicioso E qualificado Pelos debates Que precederam A aprovação E a instituição De um capítulo Da constituição Dedicado A isso Os profissionais De saúde No Brasil Realizaram Antes da constituição De 88 Inúmeras conferências Nacionais De saúde E várias delas Notabilizaram-se Exatamente Por Constituir Um corpo De documentos Que estruturaram O modelo De saúde pública Que veio desaguar No capítulo Da constituição E na lei 8080 Que é a lei Orgânica Da saúde São profissionais Que portanto Em razão De sua qualificação Científica De sua qualificação Jurídica Exemplo de Lenir Que está aqui presente Conseguiram Dar forma E corpo A uma ideia Absolutamente Ousada No seu tempo E ousada Ainda hoje Que é A de termos Um sistema Público De saúde Muitos países Ainda quando Não asseguram Que saúde É o direito humano Fundamental Não conseguem Articular um sistema Público de saúde Tão abrangente Quanto o nosso E o nosso Combinou as duas coisas A ideia de que O direito A saúde É um direito humano Mas também A ideia de que Devíamos ter Um serviço Público de saúde Que o assegurasse De forma Universal Isso tudo Vem em socorro Aquilo que Estamos celebrando Neste ano De 2018 Eu acho que É o glorioso Ano de 2018 Em que nós Estamos celebrando Simultaneamente Dois documentos Fundantes Das civilizações Ocidentais Modernas No caso brasileiro A constituição De 1988 Faz 30 anos Com esta inovação E celebramos juntos Também Os 70 anos Da declaração Universal de direitos humanos Estamos agora No mês de dezembro Por que que Esses documentos São muito importantes Começo pela declaração Porque a declaração É o primeiro documento Mundial Que fala De universalidade Dos direitos Em proteção Da dignidade humana Em igualdade De todos E que orientou Desde então Que as constituições E as legislações Domésticas Contivessem Preceitos Definidos Estabelecidos Sobre essas diretrizes Diretrizes Que ao fim E ao cabo Apontam Apenas Para a singularidade De todos Sermos Iguais Em dignidade E em direitos Ainda que muito diferentes Em cultura Em opções religiosas Em orientações Sexuais Em origem Em razão De tantas Diferenças Que são Opções Da liberdade De opinião Da liberdade De crença Da liberdade De manifestação Que é inerente A todo o ser humano Mas temos um núcleo Essencial Que nos distingue Como seres humanos E seres humanos Que compartilham Este mesmo Esta mesma necessidade De nos respeitarmos Mutuamente Acho que é um momento Importante Portanto Que no aniversário Dos 30 anos Da constituição Do 100 Da declaração Nos reunamos Para falar Da lei 8080 Do capítulo Da constituição Que trata Do sistema Único de saúde Quem sabe Tentando diminuir O número De processos Judiciais Ajuizados Dos processos Ajuizados Exatamente Porque houve melhora Da política pública No país Dedicada a esse tema Agradeço A todos Pela oportunidade Eu saúdo E fico Muito Feliz Que tenham vindo Para participar Dessas reflexões Peço a todos Uma licença Muito especial Porque eu vou precisar Me retirar Para a abertura De um seminário Sobre desburocratização Do poder judiciário Com o ministro Dias Toffoli Mas desejo Um enorme sucesso E ficarei sabendo Certamente Dos debates Que aqui ocorrerão Muito obrigada Obrigada Neste momento Teremos a apresentação Do vídeo Do excelentíssimo Senhor conselheiro nacional Do ministério público E presidente Da comissão extraordinária De saúde Do conselho nacional Do ministério público Dr. Luiz Fernando Bandeira de Mello Bom dia a todos Estou gravando Essa brevíssima mensagem Porque como podem perceber Eu não pude estar Fisicamente presente Na serenidade De abertura Do nosso simpósio Sobre judicialização Da saúde O primeiro Organizado Pela comissão Extraordinária Da saúde Que eu tenho a honra De presidir E explico o porquê É que depois Que o evento Já estava divulgado Com todas as autoridades Confirmadas E inscrições abertas Eu fui designado Para representar O Brasil A convite Do governo espanhol Num evento Sobre liderança Ibero-americana E é claro Que me coloquei A questão Sobre estar Ou não presente E cheguei A conclusão De que A comissão Da saúde É muito maior Do que Seu eventual Presidente Assim como O CNMP É muito maior Do que Os seus membros Isoladamente considerados E é por isso Que apesar De ter planejado Esse evento Com tanto carinho Não estou hoje Compondo Essa mesa Mas queria deixar A vocês Uma mensagem De boa sorte Na realização Do evento E sobretudo Que os debates Que vão surgir Daí Enriqueçam A atuação Do MP Na área da saúde Apenas para Les dar A dimensão Do que vamos A tratar O recente Relatório Publicado Pelo CNMP Intitulado Ministério Público Um Retrato Edição 2018 Que foi publicada Agora Dia 13 de novembro Último Traz o tema Da saúde Como sendo O segundo tema Que mais Provoca A atuação Do MP Brasileiro Logo após O tema Da infância E juventude Então Isso com certeza Mostra A relevância E a razão De ser Que estejamos Todos agora Imbuídos Da necessidade De discutir E aperfeiçoar A atuação Do MP Nesta área Da saúde Eu queria deixar A todos vocês Participantes O meu agradecimento Por terem dedicado Seu tempo A estarem presentes Hoje Discutindo esse tema Quero agradecer A todos os convidados Que vieram Enriquecer Os debates Com sua contribuição Com sua experiência Na área da saúde Fazer um agradecimento Especial A doutora Raquel Dodi E toda a equipe Do CNMP Que desde o início Deram todo o apoio A realização do evento Agradecer os conselheiros Que se voluntariaram A estar presentes Interessaram Participar dos debates E compor as mesas E fazer um agradecimento Especial também A doutora Vanessa Goulart Barbosa Membro auxiliar Da Comissão da Saúde Que não deixou Nenhum detalhe Passar ao largo No planejamento E execução Desse evento Que já começa Com as inscrições Esgotadas As vagas foram Todas preenchidas E isso nos dá Uma enorme alegria Tenho certeza Que esse evento Vai engrandecer Vai ajudar Na atuação Do Ministério Público Na área da saúde Afim de universalizar Esse direito Que é tão importante Para a qualidade de vida Dos brasileiros Para a sociedade brasileira Como um todo Que está inscrito Na nossa Constituição Federal Muito obrigado pela atenção E um excelente evento A todos vocês Tivemos um pequeno Problema técnico No vídeo Mas todos puderam Ouvir o áudio Em continuidade Então a este seminário Convidamos a fazer uso Da palavra O certíssimo senhor Conselheiro Nacional Do Ministério Público Walter Schwenkner De Araújo Bom dia a todos Eu gostaria De inicialmente Dizer que para mim É uma tarefa árdua Substituir O conselheiro Bandeira Um grande amigo E reforçar O que o conselheiro Disse Ele Enfim Estava super envolvido Nesse seminário Mas involuntariamente Teve de se ausentar E me pediu Que Tentasse fazer Essa tarefa árdua De substituí-lo Nesse evento De hoje Por isso Eu começo Agradecendo Aos que estão Aqui na mesa Para o painel Inaugural Que Abrangerá temas Importantíssimos Sobre judicialização Da saúde Começando O agradecimento Ao meu amigo Conselheiro Arnaldo Rossipian Ele tem desenvolvido Um trabalho Excepcional Nesta matéria No Brasil E internacionalmente Tem buscado Parcerias Tem revolucionado No tema No âmbito Do judiciário Brasileiro É membro Do Ministério Público De São Paulo Mas tem feito Um bem Muito grande Não só Para o Ministério Público De São Paulo Como também Para o judiciário E falo não mais Como conselheiro Mas como juiz Como membro do judiciário Um agradecimento Pela sua Pela sua função Cumprimento também A doutora Ivana Que é Nossa secretária De direitos humanos Aqui no CNMP A doutora Ivana Ela tem Semelhança também A doutora Arnaldo Feito um excepcional Trabalho Aqui no conselho Está à frente Da secretaria De direitos humanos Eu na comissão De defesa De direitos fundamentais E ela na secretaria De direitos humanos Temos trabalhado Tentando Levantar A bandeira Que é Do conselho Que é da presidência Do conselho nacional Os senhores acabaram De ouvir A brilhante fala Da nossa presidente Doutora Raquel Que tem se empenhado E muito Para fazer Com que os direitos humanos Possam ter O seu status E a sua dignidade Constitucional A nossa carta De 88 Ela se preocupou Com esse enquadramento Da matéria Como direito fundamental Enfim Saúde No Brasil Recebe um tratamento Que não recebe Em outros países Eu costumo dizer Que por mais Que as teorias De fora Tenham o seu valor Aqui no Brasil Não neva Nós não temos Terremoto Nem tudo Que vem de fora É sempre A melhor solução O sistema único De saúde É um sistema Que deve receber Todas as críticas Porque nós Vivemos no país Vivemos nessa realidade Sabemos O que ele Gera de problemas Mas ele tem também O seu lado bom E fico muito feliz Por saber Que nós estamos Aqui num ambiente Que é Não apenas profissional Mas também De certa forma Acadêmico Para discutir Soluções Discutir Alternativas Para a resolução Dessa questão Em matéria De judicialização De saúde Cumprimentar Minha amiga também Doutora Adriana Zavada Que tem feito Um excepcional trabalho Aqui na Secretaria-Geral Do Conselho Conversávamos antes Aqui do evento A doutora Adriana Ela também como procuradora Regional da República Já atuou E muito Na área de saúde Enfim Tem conhecimento Do tema E tem essa atuação Muito forte No Ministério Público Federal E agora no Conselho Tem desempenhado Um excepcional trabalho Aqui secretariando A presidência Do nosso Conselho Doutora Vanessa também Membro da Comissão Especial de Saúde Que tem sido fundamental Para o desenvolvimento Desse seminário Para todas as atividades Que a comissão Realiza Assessorando Apoiando O conselheiro Bandeira Cumprimentar Aqui do meu lado Acabei não seguindo O protocolo Muito Mas Cumprimentar O desembargador Gebran Que todos conhecemos João Pedro Gebran Neto Pelo seu magnífico Trabalho Para o nosso país Doutor Gebran Também tem Uma atuação Muito forte Nessa área Junto ao Tribunal Regional Federal Da Quarta Região Eu não quero Me alongar Aqui nas palavras Até porque nós Já estamos um pouco Aqui adiantados Em relação Ao horário E sem maiores Delongas Eu vou apenas aqui Para passar a palavra Ao amigo Conselheiro Arnaldo Lembrar que o Conselheiro Arnaldo Rossepian Ele possui Graduação em Direito Pela Faculdade de Direito Da USP Tem especialização Em Direito Também Pela mesma Faculdade Mestrado em Direito Pela PUC de São Paulo Prestigiada PUC de São Paulo É promotor De Justiça Do Ministério Público Do Estado De São Paulo Exime o promotor De Justiça Muito lembrado Enfim Tem um nome Por onde passamos Falamos do Arnaldo Ele Enfim Só recebe elogios Como promotor Atualmente é procurador Já Eu li aqui Promotor Mas pelo currículo Foi promotor E atualmente Já procurador De Justiça Secretário de Estado Adjunto da Secretaria De Segurança Pública Em São Paulo Onde fez um brilhante trabalho E professor Da Fundação Armando Álvares Penteado Eu queria Passar a palavra A Vossa Excelência E agradecer Mais uma vez E agradeço Em meu nome Em nome Também do Conselheiro Bandeira Pela sua vinda Que é o Conselho O que Demonstra Como há uma Forte parceria Entre o CNMP E o CNJ Não só no tema Do direito à saúde Eu semana que vem Estarei em um evento Aqui no Conselho De Violência Doméstica Contra Mulher Nós também estamos E já a Conselheira Daudice Sua colega Também está à frente Desse tema Lá no Conselho Então eu acho Que isso é importante Estejamos irmanados Na luta Para a resolução De problemas Que afetam Toda a sociedade Brasileira Com a palavra Por favor Conselheiro Arnaldo Eu primeiro Cumprimento a todos Tá ligado Cumprimento a todos E começo rapidamente Porque nós temos aqui Uma questão de ajuste De agenda Então nós vamos fazer Uma rápida inversão Aqui nas nossas falas Mas vou pedir A minha sempre procuradora Geral de Justiça A doutora Ivana Quem eu tive A oportunidade De conhecer Ainda promotor De justiça Quando o sem procurador Geral de São Paulo Luiz Antônio Guimarães Marrei Era o chefe Da minha instituição E foi a primeira ocasião Que eu pude conhecer A doutora Ivana Mas agradecer A generosidade do Juiz Federal Doutor Walter Schwenk Em fazer as considerações Fruto da sua enorme Generosidade Para com a minha pessoa Doutor Walter Schwenk Conselheiro deste Conselho Nacional Do Ministério Público Também minha casa Porque conto já Com quase 32 anos De Ministério Público Paulista Então vir aqui Ao Conselho Nacional Do Ministério Público Para poder falar Um pouquinho Sobre esse tema Que estou envolvido desde 2016 É uma alegria Vou deixar Para fazer a saudação Para o meu companheiro Gebran Para a doutora Adriana Para a doutora Vanessa Na sequência Da minha fala E passo A palavra Para a nossa Sempre procuradora Geral de Justiça Doutora Ivana Que hoje traz aqui A sua experiência E a sua contribuição Para o Conselho Nacional Do Ministério Público Por favor doutor Bom dia A todas e a todos Inicialmente Eu agradeço A gentileza Do Conselheiro Cepian Que representa O Ministério Público Dos Estados No CNJ E já adianto Que essa inversão De agendas É por conta De um compromisso Que devo Cumprir No Estado Do Piauí Na sequência Então Eu faço Essa fala No início Exatamente Para atender Essa outra agenda E antes de descer Quero cumprimentar Todos os integrantes Da mesa E todas as integrantes Na pessoa Do Conselheiro Walter Schwenkne Que aqui hoje Representa o Conselheiro Bandeira E é O presidente Da Comissão De Direitos Fundamentais Do CNMP Como já dito Que tem uma atuação Muito próxima Desta Secretaria De Direitos Humanos Que foi criada Na presidência Nesta gestão Pela doutora Raquel Dodi Exatamente Para que houvesse Um trabalho De comunicação Transversal Entre a presidência Com as comissões Do conselho Em tudo Que fosse Aquela Necessária Tônica A defesa Dos direitos humanos E Dos interesses Difusos e coletivos Eu vou falar De baixo Por conta Da apresentação A ideia Que me foi Colocada Pela Comissão De Saúde Era para dentro Do tema Mais amplo Deste encontro De reflexões Sobre a judicialização Da saúde Tratar Da promoção Da saúde De como Direito Humano Eu busquei Fazer uma caminhada Histórica De marcos Que são marcos Não só Da questão Do trato Do direito A saúde No estado Brasileiro Mas Também Marcos Que são Marcos Históricos Com relação Aos direitos Humanos Em determinado Momento Nós vamos Também Fazer um Cruzamento Exatamente Há 30 anos Em 88 Com Este Ministério Público Cidadão Que hoje Também Comemora 30 anos Então O projeto Maior Do CNMP Que está ali Já Naquele Backdrop É o MP Cidadão Nos 30 anos Da Constituição Cidadã Em determinado Momento Então Todo Perfil Institucional Do Ministério Público Ele É alterado E é alterado De uma forma Muito direta Para Dar A instituição Essa missão Constitucional De defesa Do regime Democrático De defesa Dos interesses Sociais Daí que Imaginar De Qual a dimensão De um Ministério Público Defensor dos Direitos Humanos Significa No meu entendimento Revisitar O modelo Constitucional Não só Nos nossos Artigos Que dizem Respeito A organização Do Ministério Público Mas também Revisitar A Constituição Logo De seu Início Imaginando Qual foi O Estado Democrático De direito Concebido Para esta República Federativa Do Brasil Quais os Fundamentos E quais os Objetivos Porque se é Ao Ministério Público Incumbida A defesa Desse regime Democrático Evidentemente Que estará A instituição Atrelada Compromissada Com a Igidez Do Estado Democrático Tal como Disposto No texto Constitucional Mas Lá atrás Vamos começar Lá no Primeiro ano Nós Vamos Só Eu vou falando E nós vamos passando Em 1937 Era instituído No Estado Brasileiro O Conselho Nacional de Saúde Que era Atrelado A um Ministério Que era De Educação E Saúde Pública A ideia Então Era Que Esses Temas Estivessem Na mesma No mesmo Ente De política Pública Ente Gestor No Brasil É Logo É Podemos Lembrar Que a Declaração Universal Dos Direitos Humanos Que agora Completa 70 anos E que veio a ser Internalizada No Direito Brasileiro No Estado Brasileiro Em 88 Ela Já Trazia No seu Artigo 25 No pós-guerra A disposição De que toda Pessoa Tem direito A um padrão De vida Capaz De assegurar A si E a sua Família Saúde E bem-estar Inclusive Alimentação Vestuário Habitação Cuidados Médicos E segue O direito A segurança Doença Proteção A invalidez Viúves Velhice E outros casos De perda Dos meios De subsistência Essa normativa Vinha Num pós-guerra Que tratava De como A questão Da relação Entre as nações Para a humanidade Deveria ter Como nortes Não apenas Aquilo que era Aquele quadro Deprimente Do fim Da segunda Grande guerra Mundial E Nós vamos ver Que logo Também em 48 A ONU Cria A organização Mundial Da saúde Portanto No plano Internacional Nós já Temos Um direcionamento Que vai Para Buscar O trato Da questão Da saúde Por todas As nações Nós já Falamos Do conselho Nacional De saúde Que vem Depois da Declaração Universal Aqui Em 53 Depois Ele tem Seu regimento Aprovado E nós Chegamos A partir Daí A um texto Constitucional Que também Trouxe A questão Dos direitos Fundamentais Elencando Dentre os direitos Sociais E lá Primeiro No artigo Dos direitos Individuais O direito A saúde Portanto Portanto Quando O ministério Público Nesta concepção Constitucional Ele atua Com relação A todos Os direitos Sociais E vale Penso eu Uma releitura Do artigo Sexto Para que nós Comecemos A situar Não só A saúde Como direito Humano Mas De como Ele vem Inserido No texto Constitucional Nós temos Ali Errado O artigo Citado Vlad O artigo Quinto Todos Não é porque São dois Todos São iguais Perante a lei Sem distinção De qualquer Natureza Garantindo-se Aos brasileiros E estrangeiros A inviolabilidade Do direito A vida A liberdade A igualdade A segurança E a propriedade O direito A vida Aqui Estabelecido Como garantia Fundamental No artigo Quinto Ele vem Como A premissa De um corolário Seguinte E nós Seguimos no artigo Sexto Com os direitos Sociais Os direitos Sociais São a educação A saúde A alimentação O trabalho A moradia O lazer A segurança A previdência E assim Segue o texto Constitucional Pois bem O direito humano Internalizado O trato O trato dos direitos Públicos Públicos As políticas Que tratem Desses direitos Então nós Começamos a ver Traçado Um modelo Em que o Ministério Público Dentre as tantas Políticas Públicas Que tem O dever De zelar Deve zelar Pela política Pública De garantia Do direito A saúde Pois bem Após 88 Que também Tem O capítulo Específico Da Seguridade Social Com a sessão Da saúde E aí nós Temos toda A organização Do sistema De saúde Pode ir Veio com uma Sequência De leis Mas também O Ministério Público Teve uma Sequência De leis Antes do PNDH1 Que Você voltou Para a gente ver O ano Qual ano Você clicou Do PNDH1 Ano 2000 Isto Antes do PNDH1 Foram 10 anos De 90 Da lei Do SUS Até Chegarmos A Estabelecer Ações Nacionais Que tivessem Objetivos De direitos Humanos Incluindo O direito A saúde Nesse Espaço De tempo Qual foi A caminhada Do Ministério Público Na defesa Dos interesses Difusos E coletivos E que foi Um período Dos Mais Fortes Da atuação Do Ministério Público No pós Constituição De 88 Por que? O Ministério Público Ele comparecia Até O Congresso Nacional Ele comparecia Ao Legislativo Brasileiro Demandando Instrumentos De trabalho O ECA Veio em 90 Nós substituímos Uma política Que era a política Do código De menores Para uma política De proteção integral A infância E a juventude As nossas leis Orgânicas Tanto Dos Ministérios Públicos Estaduais Quanto Do MPE Da União Vieram No ano De 93 Então Se nós Fomos imaginar Essa concretude Que era demandada Para o texto Constitucional Para a política Pública De garantia De direitos Humanos Neste país Nós veremos Que também O Ministério Público Chegou Necessitando De instrumentos Para o desempenho Daquelas Que eram As missões Maiores Constitucionais Portanto A defesa Dos direitos Humanos Pelo Ministério Público Ela é inerente A essa conformação Constitucional Ela não é Escolha De um Ou outro Membro Do Ministério Público Para uma atuação Especializada É nesse sentido Que quando a gente Trata o direito A saúde Como direito Humano E traz Para um debate De Ministério Público Que o sentido É muito maior Ele é De um país Onde o Estado Democrático De direito Estabelecido Tem a garantia E a afirmação Dos direitos Humanos No texto Constitucional Daí que quando A doutora Raquel Logo na abertura Diz Que esta Oportunidade É muito Importante Para que nós Debatamos Como tem O Ministério Público Atuado Na cobrança Da política Pública De garantia Do direito A saúde Porque é dever Do Ministério Público Como nós Temos conseguido Se é com judicialização Que é o tema Mais específico Ou não Levar A afirmação Desse direito Humano E quais São os resultados Nós temos Que mensurar Tanto Do que ela Chamou De individualização Da questão Quando nós Levamos ao judiciário Caso Acaso E teríamos Que ter Muitos dias Para discutir Porque penso eu De promotora De justiça Que fui De cidadania E depois Procuradora Geral De justiça Para uma Procuradora De justiça Da área Especializada De cidadania E direitos humanos Que é o caso Do colégio Procuradores De Goiás Em que eu vi No segundo grau Diversos Feitos Que ali Chegavam Ou porque Eram originários Com o secretário Estadual Da saúde No polo Ou porque Viam no duplo grau Lá de baixo Mas em que Desde o início Aquela Primeira decisão Buscada Pelo Ministério Público Lá no primeiro grau Vinha descumprida E chegava Para o duplo grau Para uma manifestação Como se fosse Uma manifestação De custos-leges Mas que não garante Efetividade Aquilo que chegou Ao judiciário No segundo grau Porque se ela Chega descumprida Ou o procurador E a procuradora De justiça Tratarão De fazer um filtro Para saber De pedir A notificação Da parte Substituída Para que ela informe E não são raras Às vezes Em que a informação Vem com o comunicado De óbito Então Nós teríamos Que ter uma triagem Muito bem feita Uma mensuração Uma mensuração Do que tem significado O sistema O sistema universal O SUS E nós começamos A ter um trato Mais especializado Com relação A saúde Como direito humano Nos planos Que são os programas Nacionais 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 de direitos humanos PNDH 1 2 e 3 E verão Todos e todas Que a política inicial Era muito Ela era muito transversal Até dentro do PNDH Com relação A saúde E depois Ela vai caminhando Com todo esse quadro Que todos e todas Conhecem Da garantia Do direito A saúde Hoje Que não é Realidade De um SUS Que não traz A garantia Do direito Como previsto Que nós vamos ter Então lá No PNDH 1 O ano foi 2000 Vlad Esse é Pode descer Para o 2002 Eu acho 2002 Onde se passou Ah tá Pronto Isso aí É No Supremo Tribunal Federal Uma decisão Do ano 2000 Então nós já caminhamos Dez anos Em que As questões Já começaram A chegar lá Nesse caso Era uma questão De um paciente Solicitando medicamento Para tratamento Da AIDS E chegou Ao Supremo Tribunal Federal Com esse julgado Que foi paradigma Dizendo Que o direito Fundamental A saúde Não pode ser Ouvidado Pelo poder público Sobretudo Sobretudo Por tratar-se De direito Que representa Consequência Constitucional Indissociável Do direito À vida A questão Do MP Do MP Na ação Civil Pública Para a questão De medicamento Ela tá lá no fim No fim Da apresentação Pode andar Depois eu volto Em alguns desses itens Dos PNDH Vou falar do CNMP Mas ele anda pra trás E anda pra frente Então primeiro nós vamos pra frente É melhor né Andar pra frente Depois nós vamos voltar No último Esse Eu quero que Essa decisão Seja Bem Individualizada Aqui Aí nós estamos na frente Isso Pode caminhar Vai só caminhar Isso Mais um Aí Esse Recurso extraordinário Foi em uma ação Civil Pública De Minas Gerais Ele foi julgado Agora Pelo ministro Marco Aurélio Tratando da legitimidade Do MP Para postular Fornecimento De medicamentos Por meio Da ação Civil Pública Vejam Nós acabamos Tendo a legitimidade Do MP De novo Discutida E se Fizermos Um paralelo Com aquelas Ações Que eu disse Que são as Individualizadas Que muitas Vezes Tem decisões Judiciais Descumpridas O que Que nós Entenderemos Que você Vai ter Um modelo De repetição Que justifica Essa comissão Que justifica Nosso debate Mostrando Que ele é Ele é Ineficiente O modelo De repetição Significa Para toda Petição Do Ministério Público Que vem No enfoque Individualizado Só para assinatura E mudança Do remédio E do nome Mesma tese Em qualquer MP Mesma postulação Para o judiciário A mesma decisão E para a sequência E para a sequência Qual a alteração Do quadro De garantia Do direito Humano A saúde Qual a relação De outro lado Quando as nossas Ações civis Públicas Demoram De 10 A 20 Anos Para julgamento De mérito Qual tem sido Então a atuação Do Ministério Para a efetivação Desse direito Humano A saúde Que é Indissociável Do direito À vida Então nós estamos Tratando primeiro Do direito À vida E estamos Assim agindo Não é Isabel Por que? Porque nós Temos essa missão Constitucional Daí para eu dizer Que eu tenho Que rediscutir Substituto Processual Ou Que eu tenho Que discutir O papel Da defensoria Pública Ou Que eu tenho Que discutir O sistema De justiça Como um todo Nada vai Me afastar Da premissa Constitucional De que o direito Humano À saúde É um direito Social Estabelecido Na nossa Constituição E que incumbe Ao Ministério Público A defesa Dos interesses Sociais E do Estado Democrático De direito Portanto A questão Da discricionariedade Também Vem Nos argumentos Carimbados Que não São só Do promotor Do juiz Da promotora Da juíza São também Doente Doente Municipal Doente Estadual A mesma Ladainha Se pudéssemos Assim dizer E atrás Da ladainha A vida humana Há hoje No Estado Do Rio Grande Do Sul Uma situação Tão específica Que a promotoria De justiça De defesa Da saúde Solicitou A atuação Do gaeco Num ramo Especializado Agora é Gaeco Da saúde Eduardo Prego Por que A promotoria Da saúde Por si Ao fiscalizar A política Pública Não conseguiu Sem diversas Tentativas Chegar A investigação Eficiente Da criminalidade Organizada Dentro do Sistema De saúde No Estado Do Rio Grande Do Sul O sobrenome Do nosso colega Eu já falei Para a doutora Vanessa Que depois Era bom Ouvirmos O colega É Beltrame Doutor Beltrame E ele Teve uma conversa Com o CNMP Dizendo Nós temos Muito mais Para Na parte Do MP Fazer De forma Integrada Promotorias De cidadania Promotorias De saúde De combate A corrupção Para tratar De garantir Esse direito Humano Porque Em verdade As frentes Que estão A demonstrar O quadro De ineficiência Elas São Diversificadas E talvez Nós tenhamos Que entender Também Essa judicialização Nos moldes Como tem sido Feita De ser Melhor Contemplada Na ótica Sistêmica Do que São As atribuições Do MP E do que É que nós Podemos Alterar Para garantir O direito Humano A saúde Eu Vamos para trás Se não for possível Vamos buscando Aqui No CNMP Como as questões Têm sido tratadas Muito recentemente Nós tivemos A criação Dessa comissão Extraordinária De aperfeiçoamento E fomento Da atuação Do MP Na área Da saúde Mas essa Foi uma demanda Que já veio De vários GTs Antes Aqui estabelecidos Dentro da comissão De direitos Fundamentais Tratando A questão Da saúde Como direito Fundamental E a atuação Do MP Necessariamente Necessariamente Com um enfoque Integrado Não só Saúde Significa controle Da política Pública De garantia Ao direito Fundamental A saúde Significa que nós Tivemos que debater Isso é macro Antes 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 um pouco É Vlad Nós tivemos Em 2014 Estabelecido Aqui no CNMP O Fórum Nacional De saúde Em que vários Aqui eu vejo A Isabel E são tantos E tantas Aqui presentes Colegas Foram chamados Para discutir Portanto O que o MP Tem visto Nessa trajetória Histórica De 30 anos De MP Cidadão De 30 anos De internacionalização Dos direitos humanos De dentro Da nossa Norma Fundamental É que Nós temos Tratado É Com um foco Muito Específico E direcionado Da questão Do direito À saúde E que A judicialização Como O tema De fundo E eu aqui Já concluo Ela não Tem Se mostrado Necessariamente A resposta Para que A política Pública No Brasil De garantia Do direito À saúde Seja eficaz Vale muito É valorizar A presença De todas E todos Que querem Fazer Esse debate Que querem Ter Esse foco Mantido E acima De tudo Que tem A exata Noção De que Nossa função É mesmo Ser um Ministério Público Cidadão De defesa Dos direitos Sociais E do Estado Democrático E direito Eu vou ter Que me retirar Mas agradeço Muitíssimo A oportunidade De repensar MP Com Todos Que fazem MP Obrigada Agradecer A doutora Ivana Pela brilhante Palestra Demonstrando Conhecimento Enfim Apresentando Uma visão Panorâmica Do tema E parabenizar Também Pelo seu trabalho À frente Da Secretaria De Defesa De Direitos Humanos Aqui do Conselho Direitos Humanos De Defesa Coletiva Aqui do nosso Conselho Queria registrar A presença Do conselheiro Fábio Bastistica Conselheiro Do CNMP Registrar a presença Da minha colega Doutora Maria Amélia Siena de Carvalho Lá da Justiça Federal Do Rio de Janeiro Que tem uma atuação Muito intensa Nessa matéria Também Conhecida No nosso Estado Pelo excepcional Trabalho que tem feito E sem maiores delongas Já passo a palavra Agora ao conselheiro Arnaldo Rossepian Para as suas considerações Mais uma vez Cumprimentando A todos E Já saudado Meu amigo Conselheiro Schwenk Eu queria cumprimentar Agora Os demais Componentes Que Remanecem Aqui à mesa O desembargador João Pedro Gebran O desembargador Gebran Meu companheiro No comitê Nacional Do Fórum da Saúde Magistrado Que todos conhecem Sua atuação Ali Na turma A qual ele pertence No TRF4 Mas um profundo Conhecedor Das questões Relacionadas com a saúde Cumprimentar Cumprimentar A doutora Vanessa Promotora de Justiça De Goiás E na sua pessoa Cumprimentar O conselheiro O conselheiro Bandeira Que infelizmente Não pode estar Conosco Nesta manhã Mas que já Veio Se somar Aos esforços Que o comitê Do Fórum da Saúde Tem desenvolvido Na busca De caminhos Para a questão Da judicialização Da saúde Saudar Aqui Os Presentes Dizer da minha alegria Em estar falando Acho que pela primeira vez Como conselheiro Nacional de Justiça Na casa Do Ministério Público E falando De um tema Tão candente Que é a questão Da saúde Vou começar A minha fala Mas pedindo antes A autorização Para saudar Algumas figuras Do Poder Judiciário Algumas figuras Do Comitê Nacional Da Saúde Que se fazem presentes A doutora Maria Amélia Já foi saudada A coordenadora Do Comitê Do Fórum da Saúde Do Estado do Rio de Janeiro Juíza Federal O doutor Martin Schultz Desembargador Coordenador Do Comitê Do Fórum da Saúde Do CNJ No Estado do Rio Grande do Sul A doutora Milene Coordenadora Do Comitê Estadual Do Fórum da Saúde Do Estado do Tocantins São lideranças Da magistratura nacional Que conhecem Esse tema a fundo E que seguramente Contribuem De forma Maiúscula Para que o projeto Nacional Possa se desenvolver E cumprimentar Aqui a nossa Maria Inês Gadelha Médica do Ministério da Saúde Membro titular Do Comitê Do Fórum da Saúde Doutor Arthur Pinto Promotor de Justiça Do meu Ministério Público Ministério Público De São Paulo Membro titular Do Comitê Do Fórum da Saúde Do CNJ Pela primeira vez Um promotor De Justiça Que está na linha De frente Integra o Comitê Do Fórum da Saúde E o doutor Ramiro Santana Defensor Público Aqui do DFT Defensor Público Que atua Na área da saúde Também Portanto Conhecedor Da questão Lá no fundo Porque está Na ponta Atendendo A população Que vai Ao Judiciário Como o último Refúgio De esperança Na busca Daquele direito Que ele acredita Ser detentor Dizer os senhores Do quanto é importante Estar hoje aqui Trazendo Ao conhecimento Do Ministério Público Brasileiro Aquilo que o Conselho Nacional De Justiça Desenvolve Na área da saúde E no encerramento Desta Minha fala Desta singela fala Poder motivar O Ministério Público A estar Conosco Nesta ação Não só através Dos termos De cooperação Que mercê Do Conselheiro Bandeira Da doutora Vanessa E da Procuradora Geral da República Nós vamos firmar Nos próximos dias Mas fazer com que O Ministério Público Brasileiro Entenda e participe Do que está sendo Construído No Conselho Nacional De Justiça E por quê? Porque a população Brasileira não quer saber O que é Ministério Público O que é Poder Judiciário Ela quer saber Se aquilo Que ela necessita Vai ser atendido Não é razoável Que as instituições Da República Tenham como fim Cada uma delas Propriamente A finalidade De nós existirmos E queremos Cada vez mais Ganhar melhor É que a população Se sinta atendida Sob pena De nós embarcarmos Neste momento De deslegitimação De todos os poderes Da República Inclusive O Ministério Público Que embora não poder Mas faz às vezes E o Poder Judiciário E me parece Que essa questão Da saúde É algo candente Dizer aos senhores Que o Conselho Nacional De Justiça Começa a se preocupar Com questão De judicialização De saúde Lá em 2009 Na administração Do Ministro Gilmar Quando daquela Emblemática Audiência pública Realizada No Supremo Tribunal Federal E que desagou Em 2010 Na resolução 107 Resolução Que cria O comitê Do Fórum da Saúde Do Conselho Nacional De Justiça Inspirada Na Recomendação 31 Que começa a pensar Como é que o Poder Judiciário Deveria atuar Efetivamente Efetivamente E é esta preocupação Que inspira este comitê O que nós podemos oferecer De efetivo Para que a jurisdição melhore Na área da saúde Mais do que trazer aos senhores Conhecimento técnico Na área do direito Porque isso os senhores conhecem Passaram nos concursos Mais difíceis da República Concurso para o Ministério Público O concurso para a magistratura São profissionais de escola Porque se não fossem profissionais de escola Responderiam perante As respectivas corregedorias Então, portanto A parte de direito Os senhores estão sempre se capacitando Não é isso que compete a nós Do comitê Do Fórum da Saúde Trazer aos senhores Como questão principal Evidente Que discussão de teses Encaminhamento de enunciados São importantes Para qualificar cada vez mais O exercício da jurisdição Mas enquanto política pública O que o Conselho Nacional de Justiça Quer fazer É oferecer à magistratura E ao sistema de justiça Uma ferramenta Que possibilite o exercício da jurisdição Numa área com conhecimento Tão específico Quanto a área da saúde De forma a possibilitar ao juiz Se qualificar na hora De exercer a jurisdição Então, dizia os senhores Da resolução 107 Antes da recomendação 31 O Conselho Nacional de Justiça Começa a construir Em duas jornadas Os enunciados Em 2014 E em 2015 E uma nova jornada De enunciados Se avizinha Para 2019 No mês de março Agora, em especial Com os magistrados Que estão lá Em atuação na ponta Desenvolvendo Os novos enunciados De forma mais precisa Ou seja Mais de acordo Com a compreensão Que o exercício Da jurisdição E da interlocução Com os demais atores Do sistema de saúde E do sistema de justiça Tem possibilitado Mas dizer Arlinda Chego eu Ao Comitê do Fórum da Saúde Em fevereiro de 2016 E quando lá chego Meus amigos Ainda na administração Do ministro Ricardo Lewandowski E ele me chama Para esse desafio Eu dizia a ele Olha Minha experiência Na área do interesse difuso Foi muito modesta Enquanto promotor de justiça Ele falou Mas veja Crie uma equipe E trabalhe com ela E fui muito feliz Nesta generosidade Do então ministro Em poder construir Este comitê Alguns integrantes Que já tinham experiência Nas composições anteriores Mas todos Que lá estão Sem a menor dúvida São figuras Com conhecimento De causa Não só Os magistrados Mas gestores públicos Profissionais da academia Membro do ministério público Membro da defensoria pública E digo aqui E cumprimentando A procuradora-geral da república Há muito tempo Eu não tinha nem conhecimento Que em alguma vez Ocupou a cadeira Hoje O ministério público brasileiro Está tão comprometido Com o que o comitê Do fórum da saúde faz Que a cadeira destinada Ao conselho nacional Do ministério público Está ocupada E hoje ocupada Pelo nosso conselheiro Bandeira Por quê? Porque nós estamos Convencidos Todos nós Gebran sabe disso Arthur Marinês Esta ação Funcionará Se todos os personagens Envolvidos na equação Dialogarem Se todos os personagens Envolvidos nesta equação Desenvolverem O seu respectivo trabalho Eu falava aqui Para a nossa Sempre procuradora-geral A doutora Ivana Que me antecedeu Está aqui o nosso conselheiro Fábio Stica Procurador Sempre procurador-geral De justiça Do estado de Roraima Aqueles que lideraram As instituições Do ministério público Nos respectivos estados Há que se dialogar Procurador-geral Há que se dialogar Conselheiro Há que se dialogar Promotor Juiz Desembargador Com gestor Da área de saúde Muito bem Chego lá em 2016 E começamos a visitar Alguns tribunais Gebran foi comigo Em alguns Arthur em outros Inês em tantos outros E ouvindo do juiz Ouvindo do desembargador E Vivenciando aquilo Que é inerente Ao ser humano Aquele primeiro estranhamento O que vem um integrante Do ministério público Supervisionando Uma questão Tão aguda Quanto a da saúde Poder ensinar Para mim E nós rapidamente Desfizemos Esta impressão Equivocada Nós não estamos Indo lá ensinar Absolutamente nada Nós estamos indo lá Colher informações Daquilo que nós podemos Tentar oferecer Para que o juiz Trabalhe de forma Confortável Para que o juiz Consiga enfrentar Aquela pilha Que ele tem que despachar Diariamente Com um pouco mais De conforto Na área de saúde Que o promotor De justiça Quando for ajuizar A ação civil pública Quando o defensor Público for ajuizar Aquele interesse Individualizado Ele possa se socorrer De alguma ferramenta Que nós estamos Procurando construir Muito bem Fizemos essas visitas E diagnosticamos Que tudo o que o juiz Necessitava Para começar A cuidar Desta questão Da saúde Com pouco mais De precisão Era conhecimento Técnico-científico E o Gebran Que falará Aos senhores Na sequência E poderá falar melhor Sobre a evidência Científica É o que inspirou O nosso projeto O projeto E-NATJUS Que desagou Na resolução 238 E desagou Na parceria Firmada Conselho Nacional De Justiça Ministério Ministério da Saúde Parceria Que possibilitou Buscar Entre os cinco Hospitais De excelência Que o nosso País possui O Hospital Sírio-Libanês Como nosso Parceiro Nesta causa E como é que isto Funcionou E falo agora Em especial Para os membros Do Ministério Público A resolução 238 Criou A obrigatoriedade De que toda Unidade da Federação Tenha disposição Do Poder Judiciário Um núcleo De apoio técnico Batizado por nós Como NatJus As 27 Unidades Da Federação Respeitadas As particularidades De cada Estado E na conversação Entre Judiciário Estadual E Judiciário Federal Ou seja O braço Do Judiciário Da Justiça Comum Constrói O respectivo Núcleo De apoio técnico Para que possa Suportar O juiz De direito Nas demandas Que lhes são apresentadas E para que pudéssemos Ter Para que possamos Ter Porque o curso Ainda se desenvolve Algum padrão mínimo Deliberamos em reunião De trabalho Com magistrados Uma forma De acessar Esta Este Núcleo De informação Por meio De um formulário Onde Os médicos Daquele núcleo Respondem Aquele formulário Também seguindo Um padrão Nacional E esta Resposta Vai ao Banco de Nados Nacional Baseado no Conselho Nacional De Justiça E que possibilita Então Acesso A toda A magistratura E acesso Ao público Respeitado Até por conta Da lei Da informação E do direito À privacidade Respeitada A omissão Do nome Do demandante E até mesmo O nome Do profissional De medicina Envolvido Naquela Solicitação Dizer Os senhores Que para que isto Possa se desenvolver Criamos Ali No hospital Sírio-Libanês Que é o gestor Do projeto Um curso De capacitação Para O quadro Técnico De cada unidade Da federação Iniciamos O primeiro curso Com 87 Profissionais De medicina De todas As unidades Da federação O curso Caminhou Estamos No segundo Módulo Dos 87 Nós temos 45 Participantes Com aproveitamento Muito bom Um segundo curso Está sendo aberto Agora E será disponibilizado Por meio De termos De cooperação Que o senhor Ministro Dias Toffoli Assinará Com a Procuradora-Geral Da República Aos quadros Médicos Do Ministério Público Para que os Quadros Médicos Do Ministério Público Possam Fazer Esta capacitação E se preparar Para ajudar O promotor O procurador A ajuizar As demandas De forma Mais qualificada Com informação Técnica Atualizada E por que Com informação Técnica Atualizada Porque se De um lado Nós temos Um banco De dados Que passa A receber As notas Técnicas Elaboradas Em casos Concretos Nós temos Também lá Os pareceres Técnicos Científicos Que são patrocinados Pelo projeto Hoje nós temos 37 pareceres Técnicos Científicos Arquivados No banco De dados E abertos A consulta Pública Pareceres Técnicos De que? Basicamente Hoje De medicamentos Fora Da lista SUS Por que Esses pareceres Foram elaborados Porque eles Custam dinheiro Porque o magistrado Coordenador Do comitê Em cada uma Das unidades Da federação Tem a prerrogativa De solicitar E o comitê Nacional Determinar A sua elaboração E aqui também O ministério Público Gebran Arthur Inês Vem se juntar A nós Por que? Neste termo De cooperação Que será assinado Pelo presidente Do conselho Nacional De justiça E a presidência Desse conselho Nacional Do ministério Público Inspirada Pela atuação Do conselheiro Bandeira Auxiliado Pela promotora Vanessa O ministério Público Poderá Também Pedindo Ao Coordenador Do comitê Oficiando Ao coordenador Do comitê Estadual Daquela unidade Da federação Pedir a elaboração Do parecer Técnico Científico Sobre uma Determinada Tecnologia Sobre um Determinado Fármaco Que está Sendo muito Demandado Ou está Iniciando Ali A procura Por meio De acesso A promotoria Por acesso Eventualmente Ao defensor Público E ele pode Fazer chegar A defensoria Ainda não tem Termo de cooperação Mas pode Em conversação Junto com O ministério Público Fazer com que Esse pleito Chegue ao poder Judiciário E o parecer Técnico Científico Seja elaborado Dizer aos senhores Que na resolução 238 E eu vi aqui A procuradora Geral da República Na sua fala Trazer algo Que é exatamente Aquilo que inspira A parte da resolução É a busca Das soluções De forma macro Ou Na fase Prejudicial Ou Por meio De ações Coletivas Não que a ação Individual Não seja importante Até porque Se falasse eu aqui O Ramiro Me reprimiria Imediatamente E eu não seria Louco De fazer isso Mas dizer aos senhores Que precisamos De alguma lógica Precisamos Solucionar Os problemas Que estão Diagnosticados Como recorrentes Numa determinada Localidade do Estado Numa determinada Localidade Deste país Para que possa Ser resolvida De forma Definitiva Eu me lembro De uma das visitas Ao então Presidente Paulo Dimas No Tribunal De Justiça De São Paulo Na época Acompanhando O governador Geraldo Alckmin Em que ele Manifestava Ao presidente Do tribunal Uma angústia Danada Porque em Ribeirão Preto O promotor De justiça Havia ajuizado 3 mil demandas Pedindo um medicamento Que integra A lista do sul Mas que faltava Naquela localidade Nas pequenas cidades Naquela região Ora Essa é uma questão Para ser resolvida De forma macro E qual é o espaço Melhor para isso É o comitê Estadual Do Fórum Da Saúde Esse é o espaço Adequado Para que o Ministério Público Interaja Com o magistrado Para que a ANS Tenha assento Para que a Anvisa Tenha assento Para que a Secretaria Estadual De Saúde Tenha assento Por quê? Porque se alguém Acha Que as questões Da saúde Serão resolvidas Única e exclusivamente Pelo exercício Da jurisdição Eu ouso dizer E pedindo Antecipado Perdão Que estão Equivocados Daquilo que eu Tenho visto Desde fevereiro De 2016 E a resolução 238 Traduz Isso As ações Devem se desenvolver No campo Dialógico E no campo Da jurisdição É aí que nós Vamos conseguir Alguma verdadeira Melhoria Que nós sabemos Que o orçamento Da saúde É subdimensionado Isso me parece Voz corrente E eu não tenho Experiência Em cálculos Atuariais Embora tenha feito Um pouquinho De administração De empresa Mas logo Abandonei o curso Porque vi que não Era a minha praia Mas Daquilo que Pesquisamos Ouvimos E aprendemos É simples É só buscar O artigo 55 Das disposições Transitórias Da Constituição Federal E eu estou falando Da Constituição Originária Nós nunca Tomamos conhecimento Que o Brasil Investiu 30% Do seu orçamento Na Seguridade Social Digamos Portanto Em especial Na área da saúde Então sabemos disso Então o que nós queremos Se é que podemos Querer Não é Gebran Que a jurisdição Seja exercitada De forma qualificada E qual é o contributo Disso É o orçamento Possível Existente Mas bem cuidado É gastar o dinheiro Da melhor maneira Possível É necessário Que se forneça Algo Que está fora Da lista SUS É necessário Que se forneça Algo Que não foi Referendado Pela Conitec Isso se revela Minimamente Com base Na evidência Científica Então Que o judiciário Entregue Mas que o judiciário Não seja vítima Da ditadura Da inicial Que ele não seja Vítima Da sua utilização De forma predatória Que ele não seja Vítima De práticas Criminosas Que usam O judiciário Para sangrar O cofre Que era o cofre Público Que era por via Da saúde suplementar Porque também Uma saúde Suplementar Depalperada Fará com que Cada vez mais Tenhamos A saúde pública Sobrecarregada E menos Brasileiros Poderão ter acesso A saúde suplementar Então Eu Queria trazer Os senhores Encerrando já A minha fala E passando Para o Gebran Que seguramente Trará os senhores Dados muito mais técnicos É Que Me faltando Hoje Menos de um ano Para deixar O Conselho Nacional De Justiça Em outubro Do ano que vem Eu Volto Para o Ministério Público Paulista Porque já encerro O meu segundo Mandato Nessa experiência Maravilhosa Que foi Vivenciar O Conselho Nacional De Justiça E vivenciar O Conselho Nacional De Justiça No viés da saúde Com a portaria Que me levou A condição de supervisor Acompanhado Dos meus parceiros Figuras importantíssimas Para o sucesso Desta caminhada Queria dizer Os senhores Esta é uma ação Que não envolve A figura Do conselheiro Exclusivamente O conselheiro É um interlocutor Privilegiado Sem dúvida É ele que faz Os encaminhamentos Mas o time Que trabalha Neste comitê Poderá Encontrar Um time igual Melhor Não encontrará São profissionais Gabaritados E eu dizia aqui Para não me alongar Terminando este ano Com a portaria Renovada Por sua excelência O ministro Dias Toffoli É poder chegar Ao término Desta minha passagem Com a seguinte Contribuição Um banco De dados Robusto Um comitê Estadual Em cada unidade Da federação Atuando Como atua O comitê Nacional Da saúde Tendo os exemplos Do Rio de Janeiro O exemplo Do Tocantins O exemplo Do Rio Grande do Sul Um espaço Privilegiado Em que o Ministério Público Federal E estadual Tem que ter Presença É lá Que as questões Maiores Serão resolvidas O que nos inspirou Diante de um cenário Tão agudo Quanto da saúde É a máxima Do confúcio Nós não vamos Amaldiçoar A escuridão Nós vamos acender Uma vela Eu espero Que ilumine O caminho da saúde Muito obrigado Queria agradecer Conselheiro Conselheiro Arnaldo Pela sua brilhante fala E parabenizá-lo Pelo seu papel Fundamental De pavimentação De um caminho Para a racionalidade Em relação ao tema Da saúde No Brasil Como a Vossa Excelência Muito bem disse Por mais que a judicialização Seja necessária Ela não pode ser A única solução Porque o problema Pressupõe O diálogo A articulação E envolvimento De todos os atores Judiciário Ministério Público Poder Executivo E aí nesse aspecto As agências reguladoras A Anvisa Muito bem lembrada A ANS Enfim Sem a formação De um comitê De um espaço Para discussão Dos temas Que são sensíveis Especialmente Da nossa realidade Em que o orçamento Brasileiro É muito curto Sem essa preocupação O que nós teremos Seremos O adiamento De um problema Que cada vez mais Se agrava E queria parabenizá-lo Pelo seu espírito Republicano Pelo seu trabalho Como membro Do Ministério Público À frente Do CNJ Nessa questão Porque está Pavimentando realmente Um caminho Que será Certamente Seguido Pelos que vierem Dando o destaque Que esse tema Que esse tema Deve dar E agradeço Mais uma vez Em nome do Conselheiro Bandeira Em nome da comissão Esse seu esforço E a sua vinda Aqui para Para o seminário Queria passar Agora a palavra Ao desembargador federal João Pedro Gebraneto Lembrando que o desembargador Ele é mestre em direito Pela Universidade Federal Do Paraná Doutor honoris causa Pela faculdade MSCAM Em direito à saúde É desembargador federal Do TRF da 4ª região Integrante Do Comitê Executivo Nacional Do Fórum Nacional Da Saúde Do CNJ E foi promotor De justiça Durante 4 anos No estado Do Paraná Portanto A casa também É sua E fará Uma intervenção Sobre a medicina Baseada Em evidências A decisão judicial E o Nath Just Por favor Desbargador Com a palavra Bom dia a todos Gostaria de cumprimentar A mesa Pessoa do Dr. Walter Schweckner Interinstitucionais Que devem haver Porque esse tema Ponto de vista Que tem Sobre esse tema Isso torna tudo isso Desafiador Ao mesmo tempo Que torna tudo isso Muito interessante E muito instigante Pois bem Vou dividir a minha fala Em três passagens A primeira delas Bem rápida Tratando das origens De um sistema Público De saúde Essa fala Essa fala É da Margaret Chan Diretora geral Da Organização Mundial De Saúde Onde ela traça Algumas premissas Daquilo que deve ser Um sistema de saúde E fala fundamentalmente Que deve tratar De garantir Qualidade de medicamentos Segurança de alimentos Água E suprimentos de sangue E eu gosto de dizer Nos últimos 30 anos O Brasil avançou muito nisso Menos em saneamento E água Apesar de ter avançado Um pouco Mas muito mais Em medicamento E segurança E qualidade E suprimento de sangues O Brasil já tínhamos Talvez os mais antigos Lembrem Graves problemas No que diz respeito Ao suprimento de sangue Também não tínhamos Tanto controle Como há hoje Na qualidade de medicamentos E de alimentos E isso evoluiu E mesmo evoluiu No que diz respeito A água Temos hoje 70% De fornecimento De água No Brasil E 50% De saneamento básico Estamos muito Aquem do que gostaríamos Aquem do que deveríamos Mas houve Algum tipo de progresso Inclusive nessa área No que diz respeito A saúde pública Diz a Margaret Chan Que deve ser Um critério de equidade Para atender As pessoas De modo harmônico E proporcional E também Que a medicina Concentre no paciente Mas a saúde pública Em toda a população E eu acho Esta fala De que a saúde pública Se concentra Na população Essencial Porque nós temos Que tratar O sistema Como um sistema Que atende A população brasileira Não é um sistema Que atende Individualmente Ou customiza Cada um Não tem um sistema De saúde Para chamar de seu Nós temos um sistema Público de saúde Que deve integrar Entregar De modo harmônico Aquilo que é possível Aquilo que o financiamento Estatal Possibilita Integrar O melhor sistema De saúde Igual Para todos Pois bem O sistema de saúde A origem do SUS Deita Na declaração De alma Alta De 1978 Foi um dos primeiros Eventos Que a organização Mundial de saúde Realizou Para tratar Da saúde Pública No mundo Fizeram Diversos Princípios Que deveriam Nortear A atenção Primária Da saúde E esse é um ponto Que eu gostaria De focar O sistema Único De saúde Brasileiro Atende Uma gama Bastante Elevada De Atenção A saúde Mas talvez Estejamos Negligenciando Um pouco Aquilo que deveria Ser fundamental Que é A atenção Primária Da saúde E se o sistema De saúde Não está Negligenciando A atenção Primária A judicialização Da saúde Com certeza Está Ao lado Da Declaração De alma Alta Que firmou Esses princípios Nós temos A oitava Conferência Nacional De saúde Já referida Pela procuradora Raquel Dodi Que é Uma E talvez A principal Origem Da estruturação Normativa Constitucional Do sistema Único De saúde Essa conferência Ela foi realizada Em 1986 E traçou Como orientações Como parâmetros Para um sistema De saúde Que ao final E ao cabo Veio a ser adotado Pela Assembleia Constituição E pela Constituição De 1988 É uma Saúde Com gestão Decentralizada Com integralização Das ações Unidade Na condução De política Setorial E participação Da população Quando nós vamos Ler a Constituição De 88 Percebe-se Que Essas noções De descentralização Atendimento Integral E participação Comunitária Tiveram origem Naquilo Que foi Preconizado Na oitava Conferência Nacional De saúde Por isso Que eu gosto De referir E faço Menção A uma fala Do Drauzio Varela Que O sistema Único De saúde Talvez Seja A maior Conquista Da constituição Federal Brasileira Talvez Os senhores Muitos senhores Saibam Ou lembrem Que antes De 1988 Nós não tínhamos Sequer um sistema De saúde Nós tínhamos Uma prestação Completamente Fracionada Desorganizada Que atendia Não a todos Mas atendia A alguns Não era universal Por isso É que esta É uma grande Conquista Da Constituição Da República Federal Da Constituição Federal De 1988 Ao lado dela Sinto também Como grande Conquista Uma organização Do Ministério Público E sinto Como outra Conquista Ao estabelecimento De um Estado Democrático De direito Se é possível Referir A três conquistas Da Constituição Eu diria Que essas são As três maiores Vantagens Ou os três maiores Direitos Que a Constituição Federal Outorgou Em 1988 Poderia referir A uma quarta Que é um leque De direitos fundamentais Bastante explicitados Mas que ao meu juízo Ele é decorrência Do Estado Democrático De direito Esse SUS Que fiz referência Com as novas conquistas Da Constituição Trouxe para nós Uma judicialização Que impacta O orçamento Em mais de Sete bilhões De reais Por ano Esse número Os senhores Tenham certeza A judicialização Digo Que impacta Esse orçamento Ela é Uma judicialização Que os números Trazidos pelo Ministério Da Saúde São subestimados Porque só considera Números dos Estados E números Da União Não há levantamento Sobre os números Da judicialização Da saúde Nos municípios E se somarmos Aquilo que é Impactado no município Com certeza Sete bilhões De reais Vão virar Uma referência Bastante modesta Está aqui minha amiga Cleenira Vanza Secretária Municipal De Saúde Do município De Era Cruz Que bem conhece O problema Da judicialização E como isso Impacta a organização Da política pública De saúde Municipal Pois bem Essa judicialização Não está fácil Essa judicialização Via de regra Está voltada A um tipo De atenção A saúde Que é A saúde Que não está prevista Na política pública De saúde Pois bem Uma política pública De saúde Deve organizar Atenção primária Nível secundário Nível terciário Atendimento hospitalar Atendimento ambulatorial Mas Não pode atender A tudo E nós sabemos Que há Algum tipo De vácuo Assistencial Não vácuo Exatamente De falta De atenção Mas Falta De previsão Legal Principalmente Ou administrativa Principalmente No fornecimento De alguns medicamentos E essa falta De fornecimento De medicamentos Tem sido Talvez O maior vetor De judicialização Da saúde Nós vamos ver Na próxima lâmina Que nós temos Mais de 1 milhão E 700 mil Ações Sobre saúde No Brasil E isso é Extremamente Desorganizativo Mas ao lado Dessa 1 milhão E 700 mil Ações Nós temos Pouquíssimas Ações Que versem Sobre Atenção primária E atendimento Com médicos Especialistas Ou seja Ao meu juízo A judicialização Que tem sido Promovida Ela em alguma Medida pode fazer Com que o sistema Único de saúde Se mexa Que o sistema Único de saúde Incorpore novos medicamentos Que o sistema Único de saúde Aprimore algumas Das suas funções Mas via de regra A judicialização Não tem atendido A carências assistenciais Como E trago o exemplo Do meu estado Estado do Paraná Atendimento com especialistas Em cardiologia Com espera de 15 meses Em Curitiba 23 meses De oftalmologia Em Ponta Grossa Ou mesmo Dados escandalosos Como 42 Ou 40 meses De espera Em Londrina E aí Eu gostaria de fazer Coro o que disse A procuradora Raquel Dodge No início da sua fala As ações coletivas O diálogo Interinstitucional É que pode fazer Frente a esse problema Se nós queremos Trazer Uma atenção A saúde Para a população Se nós queremos Melhorar Para as pessoas Que efetivamente São mal atendidas Nós temos que fazer Frente a isso Nós temos que fazer Frente a uma demora De 40 meses Quem é que precisa De um médico Que pode esperar 40 meses Isso é negativa Do direito Das pessoas E isso está Na política pública De saúde Por isso Eu sou bastante Enfático Aqui acredito Que boa parte Da plateia Seja formada Por membros Do ministério público Eu sou bastante Enfático Sobre o papel De atuação Do ministério público Que deveria Muito mais Buscar A prestação Efetiva Naquilo que não Está sendo Bem atendido Pelo sistema Único de saúde Em vez de Buscar Soluções Ou buscar Providências Pelas quais O Estado Sequer Se obrigou E é naquilo Que o Estado Não se obrigou Há um espaço Para discussão Há um espaço Para busca Mas eu tenho Graves Reservas De que esse espaço Seja a judicialização Da saúde Esse espaço Ao meu juízo É muito mais Um espaço político É um espaço De conquistas A serem feitas Por organização Civil Pela sociedade Indo buscar Junto aos administradores A melhoria Da política Pública De saúde Porque nós Já temos Problemas Demais Dentro do SUS Para criarmos Outros problemas Ou outras Despesas Que não estão Previstas Em orçamentos 1 milhão 778 mil Deste número A grande maioria É contra o sistema Público de saúde E ao lado deles Nós temos Ações Contra planos De saúde Que geram Mais ou menos Um terço Dessa quantidade De ações Pois bem Fechando Essa primeira Parte Que eu gosto De trazer Para contextualizar O sistema De saúde Eu gostaria De fazer menção A uma racionalidade E tratar De alguns pontos Que poderiam Ser melhor Enfrentados Pela judicialização Da saúde Ou que deveriam Ser objeto De reflexão Pelo poder judiciário Gostaria De tratar De quatro pontos Equidade Atenção primária Em saúde Integralidade Solidariedade Cinco pontos E medicina Baseada Em evidência Sobre Equidade Acabei de fazer Menção Daquilhas Dificuldades Ou de falta De assistência Naquilo que está Na política Pública De saúde Atenção primária Falei rapidamente E gostaria de destacar O que é Integralidade A integralidade Em saúde Não é Conceder Às pessoas Tudo aquilo Que acreditam Que possam Ter direito Ou que pretendam Contra o Estado Esse é um equívoco Hermenêutico Que trouxeram A integralidade Um conceito Semântico Um conceito Do dicionário Quando deveriam Ter olhado As origens Pelas quais A Constituição Federal Adotou O princípio Da integralidade O princípio Da integralidade Está na Constituição Federal Fulcrado Na declaração De Alma-Ata E principalmente Fulcrado E fiz questão De destacar Para os senhores Ainda que Rapidamente Naquilo que a Conferência Nacional de Saúde Propunha E integralidade Significava E não deixa De significar Hoje A atenção Das pessoas Dos mais diferentes Níveis Assistenciais E não Obrigado E não O atendimento De dar a todas As pessoas Qualquer tipo De previdência Nenhum Estado Que tenha Um sistema Único De saúde Posso fazer referência Ao Canadá Nova Zelândia Principalmente Ao Reino Unido São os três Maiores expoentes De sistema Único De saúde No mundo E consegue Entregar Às pessoas Todo e qualquer Tipo de pretensão Pelo contrário Existem regras Bastante rígidas Muito maiores Do que as existentes No Brasil Sobre aquilo Que pode Ou não Ser entregue Num sistema Público De saúde Então a primeira Questão Que eu gostaria É Dentro dessa Racionalidade Questionar Qual é O conceito De integralidade Que ao meu juízo Vem sendo interpretado No mais das vezes De modo Bastante equivocado E mais do que isso A lei 8080 No artigo 7º Estabelece o que seja Integralidade Entendida como conjunto Articulado E contínuo De ações E serviços preventivos E curativos Individuais E coletivos Exigidos para cada casa Em todos os níveis De complexidade E que vale dizer Se não quisermos Adotar o conceito Legal De integralidade Deveríamos Ao menos Declarar Inconstitucionalidade Da dicção legal Porque a Constituição Quando falou Em integralidade Deixou um campo Aberto Mas o legislador Ordinário Acabou por dizer Aquilo que se compreende Por integralidade Não pode o Poder Judiciário Dizer outra coisa Salvo se declarar A inconstitucionalidade Da lei Segundo eu aprendi Nos bancos escolares Eu juro para vocês Que eu aperto Uma vez só No que diz respeito A medicina baseada Em evidência A legislação Brasileira A lei 8080 Modificada depois Pela lei 12.401 Adotou a medicina Baseada em evidência Como um dos critérios Mas o principal critério Para a inclusão De novos fármacos Ou de novas medidas Dentro da política Pública de saúde Pois bem Eu falei Em cinco critérios De racionalidade Atenção primária Falei em equidade Falei Em integralidade A medicina baseada Em evidência Para esta judicialização Existente Sobre aquelas providências Que não estão Na política pública De saúde Esse tipo De judicialização Ao meu juízo Só pode ser Solvida Mediante a medicina Baseada em evidência Esse é o critério O único critério Que pode nortear Uma decisão judicial Sobre dar Ou não dar Um medicamento Que não está Na política pública De saúde Se eu guardo Reservas Contra esse tipo De judicialização Eu também tenho Que reconhecer Que ela em alguma medida Auxilia na política Pública de saúde E também tenho Que reconhecer Que ela existe E se ela existe Nós temos que dar Uma forma Trazer uma racionalidade Trazer um modo Adequado Para enfrentar Esse problema E o melhor modo Para antes da lei E agora Com a lei É adotar a medicina Baseada em evidência Ou saúde Baseada em evidência O que é saúde Baseada em evidência? A primeira vez Que eu ouvi Essa expressão Achei que era um rótulo Que bastava Um artigo científico Para dizer Se há ou não Há evidência científica Sobre determinado fármaco Depois fui descobrir Que era muito mais que isso Medicina baseada em evidência É uma ferramenta Criada inicialmente Por um médico canadense Desenvolvida Fundamentalmente Na Grã-Bretanha E essa ferramenta Foi feita Por um médico E para os médicos Posteriormente A política pública Em saúde Reconheceu Que esta ferramenta Deveria nortear A solução Para incorporação Ou não De procedimentos Ou de medicamentos Isso aconteceu Na Inglaterra E hoje É o que orienta Todo e qualquer país Que tenha Política pública De saúde Adota-se a medicina Baseada em evidência Ou seja Os altos graus De evidência científica Para se realizar A incorporação E foi isso Que fez a lei 8080 No Brasil Ao estabelecer Que as providências A incorporação Deve ser feita Com fundamento Na medicina Baseada em evidência E essa lei Criou Um órgão Chamado Conitec Que é o responsável Para dizer Para o Estado Brasileiro Se há Ou não há Evidência científica Diz o Drauzio Varela Não vou voltar A lâmina A semana vai voltar Duas ou três Ou vai avançar Mais uma vez Diz o Drauzio Varela É O médico Que não atua Mais Fundado em evidência científica Está tão desatualizado Quanto aqueles médicos Que atuavam Fundados E aplicavam Sangrias Nos seus pacientes Nós não temos Mais espaço Para experiências Com pessoas Junto ao Sistema Único de Saúde Nós precisamos Ter evidência científica Para realizar Incorporações E aquele artigo científico Que fiz referência Agora há pouco Significa O sétimo nível De evidência científica Ou seja Isso não é Prescrição médica É um artigo científico Publicado Por um médico Especialista Num jornal De grande circulação Num jornal Especializado Em saúde Como o New England Journal Ou o JAMA Ou a BMJ Esta opinião De especialista Muito rara Às vezes Pode ser adotada Como nível De evidência científica Para incorporação Em saúde pública Quase nunca Nós temos Outros níveis De evidência científica O principal deles É a revisão Sistemática Que consiste Na revisão Por vários médicos Especialistas Em determinada área De todos os ensaios Clínicos Randomizados Já realizados No mundo inteiro Ou seja O primeiro nível De evidência científica Está a depender De vários outros estudos Que demonstrem Que determinado Fármaco É Eficaz Para aquele tipo De doença E para aquele tipo De paciente Pois bem Para tratar De medicina Baseada em evidência Precisaríamos De uma tarde inteira Para explicar Todos os níveis De evidência Para os senhores Gostariam Que me dessem Um mínimo crédito Sobre a medicina Baseada em evidência Procurassem Depois Investir um pouquinho Mais Sobre Esse tema Mas Fundamentalmente Dizer Esse é o critério legal É o critério legal No Brasil E é o critério Técnico Usado No mundo inteiro E foi com base Nesse critério E aí eu passo Para a terceira parte Da minha exposição Que o Conselho Nacional De Justiça Sobre a liderança Do conselheiro Arnaldo Rossepian Intuiu Criou Um projeto Chamado E-NATJUS Nessa página Eu trago aqui Alguns bancos de dados E os slides Vão ficar à disposição Alguns bancos de dados Onde podem ser verificados As evidências científicas E o principal Deles É o Cochrane Library Sediado Na Inglaterra E que os brasileiros Por um convênio Do Estado brasileiro Com o Cochrane Têm acesso gratuito Na maior parte do mundo Esse acesso pago Mas no Brasil É gratuito Então Todos que tiverem A curiosidade De fazer pesquisas científicas Ou investigar Se determinado remédio Principalmente magistrados Membros do Ministério Público Defensores Que forem propor ações Antes de propor ação Procure saber Se há ou não Evidência científica E isso pode ser feito Consultando esses sites O CNJ criou um projeto Chamado Enate Jus O desenho desse projeto O conselheiro Arnaldo Já fez referência Há pouco Surgiu Como um modo De trazer Mais uma racionalidade Uma ferramenta Para que os juízes Pudessem Tomar as suas decisões Com base Em razões técnicas Não com base Na solução Dos verdadeiros dramas Que são colocados Em suas mãos Nós temos que ser Absolutamente sensíveis Com os problemas Que são colocados A julgamento Com a pessoa Que vai lá Pedir uma providência estatal Mas a solução Não pode ser Uma solução passional Ou uma solução Emocional O juiz não está decidindo Sobre vida e morte Das pessoas O juiz está decidindo Sobre uma questão Absolutamente técnica Se aquilo deve ou não Ser entregue Se aquilo deve ou não Ser incorporado Na política pública E em que medida Aquilo pode ou não Ser otorgado Não para um indivíduo Mas para todos os brasileiros Que se achem Naquela mesma condição E essa é uma racionalidade Que por vezes Falta dentro Da discussão judicial Se nós temos Um medicamento E talvez a doutora Maria Inês Vá falar no dia de hoje Se nós temos Um medicamento Que custa Um milhão de reais O tratamento Da primeira dose Para determinado Tipo de paciente Nós não podemos Exclusivamente pensar Se o Estado brasileiro Pode ou não Entregar um medicamento De um milhão de reais Para uma pessoa Mas se o Estado brasileiro Tem condição de entregar Um medicamento De um milhão de reais Para todas as pessoas Que se encontrem Naquela mesma situação E esse é um papel Fundamental Que eu acho Que o Ministério Público Deve exercer E falo isso Com bastante tranquilidade Como foi referido Fui membro do Ministério Público Durante quatro anos Acho que o Ministério Público Tem um papel transformador Na sociedade brasileira Mas esse papel transformador Também acarreta Um papel de responsabilidade E a responsabilidade De pedir aquilo Que ele acha Que é possível Que o Estado entregue Para todos os brasileiros Que se achem Na mesma condição Pois bem Voltando ao Enatijus Essa plataforma eletrônica Está instalada No site do CNJ Ela tem duas Sessões Uma sessão restrita Ao usuário E uma sessão Pública de pesquisa Para as notas técnicas Essa sessão pública De pesquisa Permite que Ministério Público Advogado Paciente Defensores públicos Enfim Todos os interessados Tenham acesso Aos 37 pareceres Que o Conselheiro Arnaldo Fez referência Mas também E principalmente Tenham acesso A notas técnicas Produzidas Pelos comitês Estaduais de saúde De todos os comitês Talvez O que mais produziu Notas técnicas Até hoje Seja o comitê De Minas Gerais O Rio de Janeiro Também Faz um papel Importantíssimo Na produção De notas técnicas E nós vamos Incorporar Diversas dessas Notas técnicas No consulta Pública No site Do Enatijus Mas a ferramenta Destinada Ao poder judiciário Está aqui Dentro da aba Cadastro de usuário E senha Aonde Nós vamos ter A solicitação Das notas técnicas Mediante O preenchimento De uma série De informações Para que os profissionais Do Enatijus Possam Fornecer Informação Qualificada Para os magistrados A tecnologia Manda o homem Para a lua Mas não consegue Fazer funcionar Um aparelho Que é igual A um controle remoto Que nós temos Em casa E funciona Perfeitamente Sim, eu estou mirando aí Mas tudo bem Não é o teu aparelho São em todos os lugares É uma coisa impressionante Não tem apresentação Em que o passador Funcione perfeitamente Queria ver se eu controle Remoto da casa Das pessoas Se fosse assim Eu acho que a pessoa Jogava Na parede Pois bem Esse cadastro De notas técnicas Tem solicitações De diversas ordens Várias obrigatórias E algumas facultativas Porque nós precisamos saber Qual é o tipo de pessoa Qual é a idade Qual é a população Qual é o peso Qual é o sexo Enfim Para aquela providência Que está prescrita Pelo médico Para aquilo que está Sendo demandado Na saúde Aqui vem dados Vou pular uma tela Para abreviar Porque o meu tempo Está escoando E o passador não ajuda Aqui vem os dados Da tecnologia propostas Vários dos campos Estão limitados Assim ou não Mas por exemplo Se aquele produto Já foi avaliado Pela Conitec Se ele consta No rol Da ANS Se está disponível Pelo plano de saúde Do paciente Esse programa Esse projeto Não diz respeito Exclusivamente A saúde pública Diz respeito também A saúde suplementar Esses dados São preenchidos Ou pelo advogado Ou pelo usuário Ou pela vara Onde vai ser feita A solicitação Isso fica a critério Do juiz Mas é facultado O preenchimento Até mesmo Pelo advogado Para facilitar Já a informação E também agilizar O andamento Do seu processo Aqui mais algumas informações Se tem registro Se tem registro Na Anvisa Enfim Alguns antecedentes Se houve pedido Administrativo E se houve negativa Que tipo Verbal Escrita Data negativa Qual é O local Onde foi solicitado O medicamento Ou o tratamento Nessa base de dados Aqui de exemplo Tem um medicamento proposto Qual é a administração Enfim São informações Essenciais Para que Posteriormente Seja feita A nota técnica Agora a culpa foi minha Para que seja feita A nota técnica Pelo profissional de saúde Qual é o nosso grande desafio Que este profissional de saúde Do Nath Jus Preste informação Para o magistrado Em 72 horas É óbvio que hoje Ainda não conseguimos Fazer isso Mas A ideia É que se faça E por que Que é possível Imaginar Que em breve Nós podemos fazer A prestação Dessa informação Em 72 horas Primeiro Esses profissionais Estão sendo qualificados Se hoje O projeto Engatinha E ainda estamos fazendo Um programa de capacitação Dos profissionais Do Nath Jus O fato é Que esses profissionais Estão sendo capacitados E vão ganhar Agilidade Para a produção De notas técnicas Obrigado Já encerro Mas Para além disso E fundamental É que o banco De dados Em curto espaço De tempo Vai estar recheado De tantas informações E nós já temos 37 pareceres Qualificados E esses pareceres Já versam Sobre os medicamentos Ou sobre Os procedimentos Mais judicializados Hoje Que em breve As pessoas vão ter Pareceres E notas técnicas Prontas Sobre os mais diversos temas Então já não vai ser necessário Uma pesquisa Tão dificultosa Tão aprofundada Como a que se exigia Quando é um caso Absolutamente novo Então em pouquíssimo tempo Aonde os NATJUS Estiverem estruturados Nós conseguiremos Em 72 horas Apresentar A informação Para o magistrado E aqui É uma lâmina Da conclusão Da nota técnica Onde tem A justificativa Se há evidência científica E principalmente Aonde se fundou Quais foram as referências Bibliográficas Para aquela Informação Qualificada Eu vou deixar Para os senhores Alguns livros Que são referências Sobre medicina Baseada em evidência Este Davi Saquet Talvez seja A maior autoridade Mundial Hoje Em medicina Baseada Em evidência É um dos fomentadores Dessa técnica No mundo Tem um livro Que eu acho Muito interessante Que é de um autor sueco Chamado Medicina Baseada Em evidência Onde ele brinca E faz uma comparação Deste tipo de investigação Com as investigações Do Sherlock Holmes E me encaminhando Para o final Gostaria só De fazer referência Às conclusões Universalidade Do direito de saúde Consiste Num amplo acesso Dos indivíduos Integralidade Consiste Na existência De um programa Dos mais diferentes níveis A judicialização Deveria voltar-se Para exigir Do Estado brasileiro Aquilo que lhe se comprometeu Aquilo que está Na política pública De saúde E há uma prestação Deficiente A judicialização Como admitida Hoje Não tem conseguido Êxito Na melhoria Da prestação Do serviço Da saúde Um milhão E setecentos mil Ações em saúde Não fazem Com que filas Com que UTIs Com que leitos Com que procedimentos E que atendimentos Com especialistas Tenha avançado É indispensável Criar NATJUS Utilizar o NATJUS Ter comitês Executivos De saúde Nos estados E porque não Nos municípios Se nós queremos Ter um diálogo Interinstitucional Diversos municípios Isso é feito No Paraná É feito em diversos estados Criem comitês Regionais De saúde Para que possa Conhecer a realidade Para que antes De judicializar Converse com os gestores E procure verificar Os problemas E os motivos Pelos quais Algumas prestações Não são prestadas Nós precisamos Que o Supremo Tribunal Federal Isso tem sido Um debate Fomentado Pelo conselheiro Conclua o julgamento Do processo Com repercussão Geral E nós temos Que revisitar O conceito De solidariedade Que a solidariedade Como posta hoje Não tem alcançado Em êxito Tem mais desorganizado Do que organizado O sistema público De saúde Eu gostaria De encerrar Com uma frase Que para mim É bastante importante E relevante Que diz Na vida é preciso Muito cuidado Com o que ouvimos E às vezes Com o que vemos Há mentiras cativantes E vendades sem graça Isso costuma Confundir a razão Espero ter dito Para os senhores Algumas verdades Com certeza sem graça Obrigado Queria parabenizar O desbarrador João Pedro Gebran Pela brilhante palestra Pela demonstração Do seu empenho No comitê Do CNJ Da área de saúde Enfim Tem feito um belíssimo trabalho E Parabéns E mostrando E mostrando Como Não só A questão jurídica É relevante Como também A parte Técnica A parte Executiva Do tema Eu queria Aproveitar a oportunidade Na linha Do que fez O conselheiro Arnaldo Para também Fazer um registro Uma saudação especial A um dos protagonistas Na matéria Saúde Hoje em dia No Brasil Uma saudação especial A doutor Homero Lamarão Que é Juiz direito E coordenador Do comitê Da saúde Do Pará Que também está aqui No nosso Auditório Feito Este registro Agradeço Mais uma vez O desembargador Gebran E encerro Esta mesa Para que Rapidamente Possa haver A troca De mesa Em razão Até do adiantado Da hora Muito obrigado Nosso agradecimento Então Aos componentes Deste painel De abertura Inaugural Em sequência Ao nosso seminário Reflexões Sobre a judicialização Da saúde Um diálogo Interinstitucional Teremos O painel Número 1 O painel Número 1 Será composto Por três Autoridades No assunto Também O primeiro deles Doutor Arthur Pinto Filho Promotor De justiça Do Ministério Público De São Paulo Especializado Em saúde Pública E é membro Do Fórum Nacional De Saúde Do Conselho Nacional De Justiça Doutor Ramiro Nóbrega Santana Graduado Em Direito Pela Universidade De Brasília Mestre Pela Universidade De Brasília Também Visiting Research Harvard Law School No ano De 2017 E doutor Em Direito Pelo SEUB E pela doutora Maria Inês Por Deus Gadelha Médico Oncologista Clínica Especialista Em Educação Para Saúde Com MBA Em Saúde Membro Do Comitê Nacional Do Fórum Da Saúde Do Conselho Nacional De Justiça E hoje Exerce a função De Chefe De Gabinete Da Secretaria De Atenção Saúde Do Ministério Da Saúde Composta a mesa Deixo os três Panelistas A vontade Para decidirem Qual a melhor Ordem de apresentação Posso começar Meus amigos Posso começar Sim Bom dia A todos e todas Eu venho a esse evento Com muito orgulho E com muita satisfação Porque pela primeira vez Falo no CNMP Que é a casa Dos promotores E portanto a minha casa É uma alegria Poder conversar Com colegas Acerca do papel Do Ministério Público Na judicialização Percebo alguns equívocos De alguns encaminhamentos Equívocos naturais E venho trazer Uma experiência De dez anos Na promotoria De saúde pública Da capital de São Paulo Antes de entrar Efetivamente No tema E na ideia Que eu tenho De qual seja A melhor A forma Do Ministério Público Atuar nessa área É fundamental Alguns pressupostos Para que se entenda Exatamente o que eu penso E por que Que eu acho De determinada maneira E não de outra forma O primeiro pressuposto Me parece fundamental É entender Exatamente Para o que o Ministério Público Serve E quais são Os pressupostos Para a nossa ação Então eu queria Trazer a lume Logo nesse primeiro Momento de fala Aquilo que Nós temos Como farol Qual é O farol De toda Instituição E de toda Política Pública Hoje no Brasil É aquele Estabelecido No artigo Primeiro Da Constituição E fundamentalmente No artigo Terceiro Da Constituição Quando O processo Constituinte Se montou No Brasil Em 86 E 87 O que quis O constituinte O constituinte Quis modificar Tudo aquilo Que havia de errado Durante a ditadura Militar A ditadura Militar Trouxe alguns avanços Que ninguém pode ser Só equivocado No mundo Mas trouxe Graves problemas Para o Brasil E um desses problemas Foi o aprofundamento Da miséria Da população Todos os dados Daquela época Mostram claramente Que havia Uma agudização Da miséria Havia um problema Gravíssimo Na área de saúde Pública Que o amigo Gebran Já bem colocou E Portanto O artigo Terceiro Informa Que o objetivo Da nação Isso é O Brasil Existe Para Construir Uma sociedade Livre Justa Solidária Erradicar A pobreza A marginalização E reduzir As desigualdades Além do que A ideia De promover O bem comum Sem qualquer Espécie De preconceito Portanto Esse é o farol De todos nós E de todas As políticas públicas Qualquer política Pública Que vá em direção Contrária A esse farol Fundamental É uma política Pública Equivocada É uma política Pública E constitucional Qualquer Ação Do Ministério Público Que vá Contra Esse farol É portanto Uma atuação Equivocada Toda a nossa Política Pública Quer seja Do Ministério Público Quer seja Fora do Ministério Público Deve seguir Esses vetores Fundamentais Do texto Constitucional Eu não vou Cair na armadilha Do Gebran E não vou Ficar aqui Modificando Acho melhor Explicando E falando Qual é o papel Da nossa instituição Afinal Para que Que nós servimos Por que Que o constituinte Criou o Ministério Público Com uma feição Completamente Diferente Daquela que tinha Antes de 88 Na Constituição de 69 Vejam O Ministério Público Foi formatado Para que Seja Na minha visão O guardião Digamos assim Ativo Da Constituição Ao contrário Daquela ideia Do Poder Judiciário De ser o guardião Passivo Da Constituição Isso é Toda norma Que ofende A Constituição O Poder Judiciário Tem o dever De retirá-la Ou fazer uma Interpretação Conforme a Constituição Mas o papel Do Ministério Público Não é esse O papel Do Ministério Público É tirar Da Constituição Todos os direitos E garantias Sociais E colocar Essas garantias Esses direitos Na vida cotidiana Do povo brasileiro Não há Nenhuma outra Instituição Que tenha Essa missão Quando No 129 O constituinte Disse Aquilo que nós Podemos fazer Se analisarmos Bem É exatamente Isso Então quando ele Cria o SUS O SUS se enraizou Na vida cotidiana Dos brasileiros Felizmente Mas cabe Ao Ministério Público Verificar Se aquele Se aquele Ordenamento Gizado pela Constituição Para o SUS Está efetivamente Na vida cotidiana Do povo Essa me parece Aquela Aquela Missão Central Portanto Sempre que um Direito Constitucional Não é Colocado Na vida cotidiana Dos brasileiros É falha Nossa Do Ministério Público Porque não conseguimos Verificar Muito obrigado Pela gentileza Do aplauso Porque não conseguimos Verificar Não conseguimos Verificar Se aquela Política Pública Para aquela Determinada Área Foi ou não Correta Não conseguimos Trabalhar Nessa direção Para saber Se aquela Política Pública Foi ou não Correta Eu posso dar Milhares de Exemplos Na questão Na questão Da educação Nós não conseguimos Fazer uma educação Brasileira De qualidade Tal qual Estabelecida Pelo Constituinte Na questão Da reforma agrária Nós não conseguimos Colocar no cotidiano Da população brasileira A reforma agrária Tal qual Pensada pelo Constituinte E estabelecida Na Constituição Brasileira A reforma agrária Para mim É um sinal Muito interessante Daquilo que Daquela Diferença Entre o que Há no texto Legal e Constitucional E aquilo que Se coloca Na realidade Cotidiana Da população Vejam bem O índice Gini Que mede A concentração De terras No Brasil Começou Se não me engano Em 37 Esse índice Ele não muda Ele é 0,8 Zero seria A concentração mínima De renda De terra E uma concentração Máxima de terra Ele no Brasil Não muda Ele é 0,81 0,82 0,83 0,80 0,81 E nós passamos Pela Constituição Autoritária De 37 Pela Constituição Democrática De 46 Por duas Constituições Autoritárias 67 69 Estamos agora Na Constituição De 88 E nós não conseguimos Fazer no Brasil Nada que seja efetivo Na questão Da reforma agrária No SUS Ao contrário No SUS Conseguiu-se Com o grande esforço Da população E dos vários governos brasileiros Colocar alguma coisa Em vigor Eu queria Nesse momento Estabelecido Qual é a minha visão Que eu tenho do Ministério Público Dizer que Lamentavelmente A nossa instituição Quando eu falo nosso Falo com absoluto carinho E conforme A procuradora-geral Raquel Disse Nós temos que ter Liberdade E honestidade Na fala Principalmente Porque eu estou Na minha casa E me sinto Absolutamente A vontade Para falar isso Nós temos Uma missão De tal forma Importante Mas essa missão Ainda não foi Internalizada Pelos próprios Ministérios Públicos Nós não conseguimos Formatar A nossa instituição Para ser o guardião Ativo dos direitos sociais Eu trago alguns Nós estamos formatados Ainda Na constituição De 69 Eu trago alguns Exemplos E falo do meu Ministério Público Com enorme carinho Com enorme respeito Mas vejam Que situação Nós temos Dois promotores Para a saúde pública Da capital Capital com 12 milhões De pessoas Dois promotores Nós temos 17 promotores Só na capital Para a área De falências Nós temos Dois promotores Para a área De educação Na capital E temos Dois Toda a capital Toda a capital Dois milhões De pessoas E dois promotores Para atuarem Na área da família Só no centro De São Paulo Para dois milhões De pessoas Esses promotores Atuavam Pré 69 Eles já É assim Desde 69 Dois promotores Na área de família E isso continua assim Dois promotores Na inclusão social Uma miséria tremenda Na capital De São Paulo Tremenda Se agudizando Com as últimas Políticas públicas E nós temos Sete promotores Para falar Na promotoria Cível central Para 2 milhões De pessoas Falar em ações Em que há um advogado Há um outro advogado Representando o requerido Há um juiz Há toda uma estrutura E o Ministério Público Falando em defesa De menores Com sete colegas Só na área Então percebam Que nós Do Ministério Público Continuamos formatados Pré 88 Para não falar E não quero ser Deselegante No papel Dos procuradores Dos estados Que trabalham Exatamente igual Trabalharam Desde a década De 40 Fazendo pareceres Em todos os processos Que lhe chegam Às mãos Os melhores E mais importantes Quadros nossos São guindados À segunda instância E na segunda instância O que fazem? Pareceres em processos Em que já teve Atuação do promotor Já teve atuação Do advogado Já teve o juiz Falando, dando sentença Já teve recurso Já teve contra razão E por fim Fala o Ministério Público Isso é Lá são 300 homens Os mais capacitados Fazendo esse tipo De situação Que não muda Em nada Em nada A vida Cotidiana Da população Então Nós não estamos Aparelhados ainda Passados 30 anos Para cumprir Esse papel De guardião Ativo Das constituições Dos direitos Constitucionais Então Essa dificuldade De compreensão Do nosso papel É um problema Gravíssimo Por quê? Porque nós temos O papel Além de ser guardião Como foi aqui Dito Nós temos o papel De defender A ordem democrática Não é qualquer ordem É a ordem Constitucional Democrática Qualquer ação Que coloque em risco A ordem democrática Tem que ter o repúdio Inicialmente Do Ministério Público Em todas as suas instâncias Em todas as suas instâncias E não é possível Que verifiquemos Um problema Que se dá No nosso país Um risco Que se dá No nosso país De ataque A algumas instituições Democráticas Com o Ministério Público Silente Não é necessário Que o Ministério Público Se coloque Sempre como guardião Da Constituição Outra questão Muito importante Da Constituição É que somos Guardiões Dos interesses sociais Dos interesses sociais Educação Saúde E etc Mas Há uma Incompreensão Do Ministério Público Porque Nós também Temos o dever De defender Os interesses Individuais Indisponíveis Jamais Os disponíveis O único interesse Individual Que nós devemos Defender É o indisponível Muito bem Eu sei Perfeitamente E os senhores Também Que o STJ E o Já decidiu E o Supremo Está indo Na mesma direção De dizer Que medicalização Pedido de medicalização É direito É indisponível Claro que não é Mas foi uma Uma forma Que se achou Para dizer Que o Ministério Público Pode entrar Com ações individuais Na questão Da medicalização Eu acho isso Que essa possibilidade Só pode ser Utilizada Pelo Ministério Público Naquelas Situações Em que Na cidade Não há Defensoria Pública E naquela situação Em que na cidade Além de não ter Defensoria Pública Não há convênio Com a OAB Em São Paulo Tem muitas cidades Que não tem Defensoria Mas há o convênio Com a OAB E a OAB Faz às vezes De advocacia Gratuita Pois muito bem Gratuita não Porque é paga Pelo Estado Pois muito bem Naquelas cidades Em que há Uma Defensoria Pública Organizada Naquelas cidades Em que há convênio Nós não devemos Entrar na questão Individual Jamais Porque essa questão Não é nossa Essa questão Tem outra instituição Que é muito boa E que atua muito bem E que sabe fazer isso Melhor do que a gente Então quando o colega Entra com centenas de ações Ele não está agindo Corretamente Ele não está agindo Dentro da ideia De que o Ministério Público É o guardião Do direito ativo Da Constituição Então vejam Esse problema Tem que ser bem analisado Vejam bem Como é que eu faço E os colegas de São Paulo fazem Os colegas da capital Nós recebemos Representações individuais Agora Atrás daquela representação Individual Na maior parte Das vezes Há uma questão Coletiva Então Se a gente For tratar Da questão individual Nós não vamos chegar A lugar nenhum Na questão De resolver Problemas gerais Do SUS Três exemplos Chegou uma representação De uma senhora Que dizia Que estava Há 12 anos Na fila Para retirar A vesícula Eu achei Que era exagero Não é possível Tem alguma coisa Errada nisso Perguntei Para o Estado O que está havendo Com as filas O Estado responde Nós não temos Muita noção Do que acontece Com as filas Porque cada Hospital Tem a sua fila E nós não sabemos O que acontece Então começamos A perguntar Para os hospitais Qual é a fila Que vocês têm Na questão Da retirada É um nome Terrível Que trava a língua Eu não vou falar Colisextomia Uma coisa assim Mas é retirada De vesícula Pois muito bem Então descobrimos O seguinte Que o HC Tem uma fila De 10 anos O hospital X Tem uma fila De 1 ano O hospital Y Tem uma fila De 15 anos O outro Tem uma fila De 6 meses E cada qual Com a sua fila Só que são SUS Eles não são Hospitais Privados São SUS E aí Eu descobri o seguinte Depois de muito Bater a cabeça Muito bobão Eu descobri Que fila É poder Que nenhum hospital Dá a fila Para a secretaria Para em algumas situações Poder haver uma unificação Das filas Ou uma regulação Dessas filas Porque é poder Ao ponto Da secretaria Estadual de Saúde Vir ao Ministério Público E pedir Que o Ministério Público Peça a fila Para aquele Hospital São Paulo Que é um grande Hospital de São Paulo Peça a fila Para o Hospital São Paulo Porque ele não está Dando para a secretaria E aí eu descobri Que fila é poder Por quê? Porque o setor Está lá embaixo Da fila Mas aí liga o vereador Liga o amigo Do amigo Liga o fulano E aquele cara Passa na frente Porque a fila Não é pública Ninguém sabe exatamente Como é que é a fila E essa fila Fica ali Durante tempos Então o que nós estamos fazendo? Descobrimos quais são as filas Quais são os hospitais Que fazem as operações Qual é a capacidade De cada hospital A fazer a operação Quantos podem fazer por mês E por ano Quanto tempo vai demorar A tua fila para sair E assim Fomos fazendo De caso por caso A secretaria agora Tem condição De gerir a fila De verificar Aquela fila De 15 anos Com aquele hospital Que tem uma fila De 6 meses E as coisas Vão caminhando bem Aquela senhora Foi encaminhada Para a defensoria E a defensoria Tratou do caso Individual dela E resolveu o seu problema Ela foi operada E está muito bem Só que Além dela Tem centenas E milhares de pessoas Que estavam na fila Se o Ministério Público Trata só daquela senhora Resolve aquele problema Acha que fez alguma coisa Não fez nada Por quê? A fila Às vezes Quando é correta Porque tem fila Que é incorreta Essa coisa De vereador pedir Deputado Quando a fila é correta Ela leva em conta a gravidade E às vezes Tem gente Em gravidade maior Em situação mais periclitante Daquela que você faz Correr na frente Então Eu posso falar também Da cirurgia bariátrica Que foi exatamente A mesma coisa Alguém pedindo Uma cirurgia bariátrica Que estava na fila Não sei quantos anos Levantamos a cirurgia bariátrica Levantamos também Centenas de outras questões Cirurgia de joelho De quadril Implante coclear Enfim Sempre que chega Uma ação Uma representação individual Nós encaminhamos Para a defensoria E instauramos Uma questão coletiva Me parece que essa É a nossa Atuação central Essa é a nossa Atuação central Ficar promotor Entrando com a ação individual Para qualquer tipo de coisa Não me parece ser A melhor A melhor política Muito bem O nosso tema Ele já resolve Ele já indica a solução Olha que interessante o tema O papel do Ministério Público Na judicialização da saúde E na concretização Do direito à saúde São duas coisas Muito separadas Eu não sei quem teve A felicidade desse tema Mas me pareceu De uma felicidade impressionante Por quê? Porque vejam bem Antes de 88 A nossa atuação Fora da ação civil Era muito pequena Pós 88 Não Pós 88 O artigo 129 Incisos 2 e 3 Estabelecem duas formas De atuação do Ministério Público Muito separadas O inciso 3º Do 129 Fala do inquérito civil público E da ação civil pública Que nós sempre fizemos isso E fizemos bem Mas o 129 2 Fala da nossa atuação Não judicial Uma atuação De coordenação De negociação Essa me parece A grande O grande pulo do gato Que o constituinte Nos deu E nós estamos entendendo Isso agora Por quê? Eu vou dar o exemplo meu Eu estava na área criminal Há muitos anos E olhava O pessoal do cível Porque na área criminal Você ganha o quê? Entrando com denúncia Denúncia Ação penal Ação penal Quantas ações penais Você fez no mês? 50 mil 100 mil E aí eu olhava O pessoal do cível E falava Pô, mas enquanto eu entro Com 300 ações penais Os caras entram com ação civil pública Tem alguma coisa errada nisso Os caras não trabalham Isso é uma doença do Ministério Porque não é do Ministério Porque o Ministério O Ministério tem várias doenças Uma é sempre dizer Que o outro é vagabundo Eu só trabalho pra caramba Mas o outro não vale nada E eu achava mesmo Que como eu entrava Com poucas ações civis Eu era o tal E o pessoal do cível Não sabia nada Quando eu vou pro cível Eu percebo Que toda vez que eu entro Com uma ação civil pública Eu perdi Eu perdi no processo de negociação Eu fui frustrado Eu não consegui chegar a lugar nenhum Tive que entrar com a ação Então O inciso 2 do 129 É a nossa grande bandeira Na área Da judicialização Então O Ministério Público Na questão Da saúde Da educação E qualquer outra questão Ele é um agente Negociador Ele é um agente Mediador É isso que ele é É isso que ele é Ele não vai Ele não vai chegar lá Pra impor Ao gestor A sua visão de mundo Ele não vai chegar lá Pra impor Ao hospital A sua visão de mundo Ele vai Mediar Um processo De negociação Com várias partes Até que se chegue A um lugar desejável Não o perfeito Mas o possível Bom Como negociar Então vamos entrar agora Na questão de como é que Dá pra fazer esse trabalho Como negociar Em primeiro lugar Tendo a humildade De reconhecer Que na área da saúde Nós sabemos muito pouco Ninguém aqui é médico Os promotores não são médicos Ninguém, exceto um ou outro Que fez medicina Mas são raros E vieram ao Ministério Público Mas nós não sabemos nada De saúde mental Nós não sabemos muita coisa Da área médica Então você tem que Num primeiro momento Estabelecer parcerias Parcerias com quem? Em primeiro lugar Com o Conselho Municipal de Saúde E em segundo lugar Com o Conselho Estadual de Saúde Depois dessa parceria feita Você tem que abrir parcerias Com os conselhos Os conselhos O CREMESP Isso é o Conselho Regional de Medicina O Conselho Regional de Psicologia O Conselho Regional de Serviço Social O Conselho Regional de Enfermagem Esses conselhos Vão nos dar A base teórica Sobre a qual nós vamos trabalhar Então quando eu falo de saúde mental Eu não posso falar de saúde mental Hipótese nenhuma Sem ouvir o CREMESP E o CRP Porque eu vou falar bobagem Eu não entendo nada disso Então eu ouço O que esses conselhos têm Sobre uma determinada matéria Chamo para conversar Para aprender Olha, e às vezes peço até Que me deem por escrito Para que eu entenda bem Para que eu tenha uma posição Sobre determinado tema Depois disso É fundamental, meus amigos Parcerias com movimentos sociais Se eu estou falando de saúde pública Eu não posso dar Nenhum passo sem Falar com o CREMESP, CRP E os movimentos sociais Que trabalham nessa área Que tem problema nessa área O que que fala esse movimento? Qual é a ideia que ele tem? O que que é melhor Para a pessoa Que tem problema mental E que criou Uma entidade Para tratar daquela questão? Eu vou ouvi-la Por que que eu vou ouvi-la? Porque eu posso ir por um caminho Que eu entenda correto E que seja péssimo Para quem tem um problema mental Então eu tenho que criar Um colchão Sobre o qual Eu possa agir como mediador Então se o problema É de saúde mental É CRM, CRP Movimentos sociais Conselho Municipal de Saúde Conselho Estadual de Saúde Criar primeiro o seguinte O que que eu vou fazer nessa área? Qual é a melhor política? Então eu vou estabelecer A política pública Qual é a melhor? Dentro da Desculpa Eu não vou estabelecer Política pública nenhuma Eu vou trabalhar Em cima da política pública Que o Estado Ou o município tem E verificar se aquilo Tem algum tipo de equívoco Ou não Não somos nós Que fazemos política pública Evidentemente A gente vai verificar Se a política pública É legal É constitucional E se ela é retrocesso Ou não é É isso que nós temos que fazer Muito bem Então definida Definida esse colchão Que nós temos que necessariamente ter Nós temos que se atuar De algumas maneiras Sempre num processo de negociação Às vezes No processo de negociação Você tem que sair da negociação E entrar com uma ação civil pública Isso é Você dá uma canelada Num gestor Mas nunca fecha o processo de negociação Nunca Jamais Eu vou dar algum exemplo Dois O primeiro exemplo É um exemplo muito interessante Da Cracolândia de São Paulo A Cracolândia sabe muito bem É uma questão muito grave Todas as cidades têm uma Cracolândia Mas não do tamanho da nossa Nós temos uma Cracolândia Que tem Como moradores Como gente fixa na Cracolândia 500 pessoas E 2 mil pessoas 2.500 pessoas Rodam na Cracolândia por mês De São Paulo A Cracolândia é do central Da área central de São Paulo E eu entrei na promotoria em 2009 Desde 2011 Eu e outros promotores Acompanhamos aquilo Tentando estabelecer Com os vários governos Uma política pública Para a região da Cracolândia Porque nunca teve até 2010 Aquilo era Uma terra de ninguém Pois bem Num determinado momento Se criou uma política pública Muito interessante Muito interessante Junto até do governo Kassab Que era Para gerar No centro de São Paulo Perto daquela região Um Amas Capes Etc Enfim Uma Uma rede De saúde muito forte Para que atendesse Aquela situação Pois bem No curso desse processo Que era um processo muito rico Muito interessante O governo do estado Atropela esse processo E no dia 3 de janeiro de 2012 Numa ação policial militar Se entra Na Cracolândia E se faz Uma violência inaudita Durante mais de 10 dias Uma violência absurda Pontapé Cacetada Gás lacrimogênio Cachorro Helicóptero Cavalo E aí nós instauramos Um procedimento civil Contra o governo do estado De São Paulo Enquete civil público Para saber o que se passava E chamamos o Doutor Laco Que era o Coordenador de saúde mental De São Paulo Falei Doutor Laco O que está havendo? Ele falou Não, muito simples Muito simples Muito simples Não sei como não tivemos Essa ideia antes Pois não Nós vamos fazer Dor e sofrimento Naquelas pessoas Perguntei Para que? Para que elas procurem Necessariamente Tratamento Eu falei Mas o senhor está Lastreado em qual teoria? Não, nenhuma É uma teoria muito nossa Nós pensamos muito E vamos chegar a essa situação Resultado Não deu em nada As pessoas Iam procurar tratamento Não tinha tratamento Ficaram apanhando Nós então Sem perder o processo De negociação Tivemos que entrar Com uma ação civil pública Para obstar A polícia militar De praticar violência Naquela região Foi dado a eliminar A eliminar foi garantida Pelo tribunal E nós continuamos No processo de negociação Fizemos o governo Do estado recuar Na negociação E continuamos negociando Com a prefeitura Um projeto ali E agora mesmo Nesse último governo Ainda na Cracolândia Nós estávamos Num processo de negociação Muito forte Com o novo prefeito Fazendo o projeto Redenção Um projeto interessantíssimo No meio do processo Entra novamente Na Cracolândia 900 policiais civis Praticam uma série De violências Mas agora logo Saem Ficam lá duas Ou três horas Iam prender Traficantes Apreenderam Dois quilos De cocaína Com 900 policiais Entraram na Cracolândia Para prender Dois quilos De cocaína Saíram E aí o prefeito Entra com o pedido De internação Compulsora Compulsora em massa Isso é Agentes de saúde Pegaria o sujeito Na unha Levaria até o médico O médico internava ele Compulsoriamente Junto com o juiz Isso é uma loucura O juiz Da primeira instância Deu a eliminar A gente conseguiu Caçar a eliminar No tribunal Isso não se efetivou Mas Mesmo Nesse momento De altíssima tensão Em que eu lamentavelmente Não gosto de fazer isso Mas tive que dar Uma página de entrevista Na Folha Descendo o pau Na política Da prefeitura Nem assim Nesse momento Extremamente grave Nós perdemos O processo De interlocução Com o prefeito E conseguimos Na interlocução Reverter Aquele processo Equivocado Então A primeira A primeira forma De atuação É um processo De negociação Que nunca deve ser Fechado Com eventualmente Ações civis públicas Mas Para evitar o horror Mas sempre Com processo de negociação A segunda hipótese É a mais rara A segunda hipótese É quando o governo Não abre negociação Não abre Você tenta daqui Tenta dali Tenta, tenta E não Vai procurar sua turma Quando isso É E é raro acontecer isso Mas quando isso acontece Não tem alternativa Que você não Seja em traguação Civil pública Eu dou o exemplo De São Paulo Já no governo passado O governo Bem anterior Se tentou uma lei Se aprovou uma lei Em que 25% Dos leitos Dos melhores hospitais Públicos De São Paulo Seriam entregues De mão beijada Para privado E plano de saúde Eu tentei de toda maneira Um processo de negociação Não foi possível E tivemos que entrar Com a ação E isso foi barrado Então Mas isso é muito raro Acontecer Muito raro Sempre é possível A negociação Para encerrar Vi que só tem um minuto Para encerrar Eu queria dizer Que fundamentalmente É a terceira forma É a forma De negociação Todo o tempo Você ouve o CRP Ouve o CRM Estabelece a sua ideia Do que você quer E aí chama Uma mesa de negociação Ela é muito frutífera Ela dá certo No geral Às vezes Dá certo Eu vou dar alguns exemplos Por isso Passar aqui amanhã Mas alguns exemplos Importantes Por exemplo Nós descobrimos Mercê de uma representação De um professor da USP Que os cadáveres Eram mantidos na USP Por meio de formol E os alunos Iam trabalhar em cima Dos cadáveres Com aquele cheiro Tremendo de formol Que depois descobrimos Que é cancerígena Então chamamos a USP Numa mesa de negociação Depois de entender Depois de ouvir muita gente Para entender o que era aquilo Para saber qual era o melhor caminho E aí chamamos Para o processo de negociação Que foi magnífico A USP Pediu um prazo E trocou todo o formol Por glicerina Os corpos hoje São conservados E não tem aquele cheiro Cancerígeno dos alunos A partir daí Nós chamamos Todas as faculdades De medicina de São Paulo E fizemos acordos Quanto tempo você quer Para transferir isso Para a glicerina Olha Seis meses Sete meses Fazemos uma ata De reunião Nem TAC Fazemos uma ata De reunião Todo mundo assinado E foi exatamente assim Que aconteceu Na cidade de São Paulo Não há mais formal Para conservação de cadáver Teria outros exemplos Mas eu quero ressaltar Essas três formas de atuação A negociação A negociação pura A ação civil pública pura E a negociação Com a ação civil pública Pelo meio Sem fechar O canal de negociação Acho que nós vamos ter Ministério Público Uma Uma importância Nos novos tempos Fundamental O Ministério Público Pelo que se vê Será instado Pela sociedade A todo tempo Abarrar Retrocessos sociais Que se avizinham Que se anunciam Inclusive no SUS E nós temos que estar Absolutamente preparados Para isso Se ficarmos Na questão do pedestre Se ficarmos Na questão individual Não podemos Não cumpriremos Nossa missão Eu esqueci de dizer De propósito Que a defensoria Em todas essas atuações Que eu disse Sempre está conosco Na área Dos direitos humanos Nós entramos com a ação De forma conjunta Nós fazemos mesa De negociação De forma conjunta Todas essas ações Que eu disse A defensoria está conosco Então a defensoria pública De São Paulo É parceira Na questão De garantir O direito coletivo E de garantir Um SUS Nos modos Que a Constituição Foi bem definida Muito obrigado Muito boa tarde Tem uma vantagem De ser Uma das últimas Porque Se tem muita facilidade Já se contemplou Coisa Quero nada É Eu faço assim E segundo Porque No meio De tanto jurista De magistrado De procuradores De defensores Vi a racionalidade E eu gostei muito Da frase Do doutor Gibran Quando fala Que a mentira É mais sedutora Porque ela é mais fácil Ela é mais agradável Ela causa até menos conflito De aceitabilidade Então eu já peço Desculpas aqui Porque a minha fala É a fala Da racionalidade É daquela verdade Que por vezes É inconveniente E que muitas vezes Incomoda Então quando Eu recebi O convite Para estar aqui Hoje com os senhores Foi me dado O direito A prerrogativa De escolher o tema Então eu fiquei imaginando Aquilo que eu Como médica E como atuante Na gestão da saúde Percebo Como contradições Que eu vejo Nas ações judiciais E também Até nas decisões judiciais Então eu Me declaro aqui Inteiramente Sem conflito de interesse Eu não ganho mais Por estar aqui Nem ganho menos Por não estar O que eu vou falar É aquilo que eu sei E que eu aprendi Ao longo da Minha vida pública O primeiro conflito Que eu vejo É na interpretação De princípios fundamentais Do SUS Não é? E que o doutor Gebran Já contemplou Por isso que eu vou Passar rapidamente É a ideia Equivocada De que Integralidade É o que é o todo É o que é universal Não é? Então eu vejo Um ponto assim Porque É fácil Para quem lida Na saúde Enxergar o todo E no entanto Não é? É difícil Para quem atua Na área Do direito E principalmente Em uma ação Individual Enxergar esse todo O todo De um sistema De saúde É isto Não é? Em que nós temos Três níveis de atenção Que fazem Que fazem Vertentes Entre si Que se fundem Em algumas ocasiões Não é? E que tem Em comum Principalmente Isto que está No meio Que é o diagnóstico E o cuidado paliativo No restante Eles se mesclam Também Mas se consegue Ter algo Que dá Uma ideia De especificidade Cada um Então como O que é que Eu vejo E nisso Eu enxerguei O mesmo ponto de vista Do doutor Gebran É que no geral O que eu vejo Nos argumentos De ação judicial É uma grande confusão Entre universalidade Do atendimento Com integralidade Da assistência Não é? Porque a universalidade É o direito Do cidadão É um direito De qualquer um De nós Em qualquer ponto No país De acesso Aquilo que é O dever do Estado Que é prover Ações e serviços De saúde Em todos Aqueles níveis De atenção Obviamente Nem todos O cidadão Vai precisar De todos Os níveis Mas se ele precisar Teria de Estado Disponível Então o que eu vejo É que nos argumentos Que se usam Nas ações judiciais A própria integralidade Que é um argumento Ela se anula Porque o que Se enxerga Na ação judicial É um ponto Isolado Por vezes Uma ponta De alfinete Perdido no meio Do todo Do todo Que não está Nem expresso Na argumentação Na exordial Como vocês Costumam chamar E não é visível Em que ponto Do sistema Ou da integralidade Existencial Aquele pedido Específico Se situa Um outro Grande conflito Que leva A judicialização E este é muito Usado E é muito Sensibilizante É o conceito Da urgência Não é? Eu não vejo Nenhum processo Que chega Ao Ministério da Saúde Que não esteja Premindo o juiz Porque se ele Não der Vai morrer É risco Iminente De morte Não é? A peça Então Quando é De advogado Não promotor Procurador Não defensor Beira a raia Do dramático De mais Alto Que eu posso dizer Assim De estupefação É estupefaciente A alegação No entanto A próprio Argumento De urgência Também se anula Porque por definição A urgência É uma ocorrência Imprevista Aguda E que Necessita De uma assistência Médica Imediata Quando essa Assistência Médica Imediata Se caracteriza Por um tratamento Médico Imediato Essa urgência É emergencial Né? Então De per si Jamais Uma urgência Caberia No processo Judicial No entanto O que é que eu tenho Observado Nas discussões Pode passar Não é? Eu tenho observado O seguinte Que como Contraponto Em muitas Discussões Em muitos Debates De que eu participo Muita gente Me diz assim Não Esta é a urgência Diabética Eu estou falando Da urgência Processual Não é? Não tem Essa alegação? Não estou falando Assim Mas o que está Lá posto No processo Judicial É urgência Médica É risco Iminente De morte De morte É imprescindibilidade Não é? É o que está lá Não é urgência Judicial Então Essa Essa Forma De superar Essa aparente Contradição Que para mim Não existe É exatamente Que anula O próprio Argumento Não é? Porque Não é urgência Médica Então E eu não enxergo Nunca eu vi Um processo Judicial Em que a urgência Médica Estivesse A urgência Do risco Iminente De morte Estivesse Devidamente Qualificada Simplesmente Porque não dá Tempo Não dá Tempo Não dá tempo Procurar Advogado Não dá tempo Entrar Com o processo Uma outra Um outro Conflito Muito comum Também E que eu vejo É interessante Porque as pessoas Desenvolvem Conceitos E desenvolvem Verdadeiras Teses Para explicar Aquilo Quando na verdade Se vai procurar O argumento Ele Tecnicamente Não existe Um deles É a confusão Que se faz Entre assistência Farmacêutica Versus Assistência Oncológica Principalmente No sistema Único De saúde Não é Houve um juiz Até de Campinas A Lene Saiu Houve um juiz De Campinas Que chegou A contradizer Uma contra Argumentação Do Ministério Da Saúde Dizendo que Assistência Oncológica É sim Assistência Farmacêutica É o contrário Existe Na assistência Oncológica Um componente De assistência Farmacêutica Que é a quimioterapia Não é Mas a assistência Oncológica Vai muitas vezes Além Vai muitas vezes Além da assistência Farmacêutica Então Não se trata Câncer Sem ter Toda uma Integralidade Combinada Para aquela Finalidade De cirurgia De radioterapia De quimioterapia De outro De suporte Terapêutico Ou seja É uma Integralidade Específica Que se não Houver A integração Desses serviços O tratamento Não será Adequado Passou? Então Assim E quando Se fala Do SUS A assistência Oncológica Quando se vê A sua Distribuição Está entre Procedimentos Clínicos E procedimentos Cirúrgicos Porque são Aquelas Modalidades Terapêuticas Aproveitando-se Aí E quando Nós distribuímos A quimioterapia Nesses procedimentos Clínicos Ela é Distribuída Por finalidade Seja por Finalidade Seja por Faixa etária Então Quando Eu só vou Passar aqui Alguns exemplos Tá É uma Tabela Não é tabela São 129 Procedimentos Específicos Distribuídos Naquelas Finalidades E faixa etária E aí Um exemplo Como O câncer É uma doença Muito São quase 800 doenças Diferentes Aquilo que a gente Chama de câncer Não é uma doença Só Então Ela Tem uma Variabilidade De apresentação De extensão E de tratamento Aquilo que pode ser Protocolado No câncer Está protocolado Mas a maioria Das situações Não se pode Protocolar Não é Porque além De muito Extenso E variável Eu posso ter um câncer No estágio zero Como posso estar com um câncer No estágio quatro Num doente Que é cardiopata Ou então Num doente Que é nefropata Tudo isso São situações Que levam a decisão Terapêutica Não é Posso tomar Determinado Remédio Mas não posso Tomar outro Determinado Remédio Isso é imprevisível Porque vai vir Com a pessoa Não é Então No SUS Nós não temos Lista de medicamento Relação de medicamentos Não existe isso Não é E a Justificativa É técnica Aí eu dou um exemplo Pode voltar Por favor Eu dou um exemplo Pode voltar um Um caso Daquele Daquele Sistema Não Não pode É neste Por favor Obrigada Então nessa forma De organização Que é a quimioterapia curativa Os senhores Vem na tabela Do SUS Já sabem O que vai ser curável E o que não é curável Porque existe Aquela Distribuição Pelas finalidades Infelizmente A maior parte Do tratamento Do câncer Não visa A cura Ele visa A paliação Na quimioterapia Não é Visa a paliação Quimioterapia isoladamente Não cura ninguém E isso é outra coisa Que eu vejo muito No processo judicial É para cura Do doente Uma confusão Terrível Que se faz Não é E eu acredito Até que não seja Só por má fé Não Muito médico Desconhece Não é Muito médico Desconhece O significado Do que é Risco relativo Do que é Older rate São medidas De Evidência Então aí Tem um exemplo Do caso De quimioterapia curativa Um total De 19 procedimentos O próximo No caso Da criança e adolescente Os próprios especialistas Pediram para ser Geral Não é Ser geral Ou então É só em linhas terapêuticas Pode passar E quando nós falamos De assistência farmacêutica Tudo é outra coisa Não é Assistência farmacêutica Está em outro grupo De procedimentos Que são os medicamentos Não é Quando nós Olhamos a rename Isso é outra coisa Também que eu vejo Que precisaria haver Um aprofundamento melhor Dos operadores de direito Porque diz assim Estar na rename É obrigatório Não é Mas obrigatório De que competência De que gerência De que nível Ou que esfera de gestão Do SUS Não é Porque quando nós Vimos aí a rename Com 887 medicamentos Em sumo E nós vimos Por exemplo A tabela federal Do SUS De 800 e tantos medicamentos Na tabela federal Que inclui Que inclui Os medicamentos Estratégicos E especializados Nós temos 340 Então Eu acho que Assistência farmacêutica Para o entendimento Dos operadores de direito É a melhor ferramenta É o melhor meio De entender A divisão de competências No SUS Outra coisa Então é isso Uma visão Que gera um conflito Entre gestão Decentralizada E as competências Não é Porque o SUS Não tem hierarquia Federal Não manda no estadual Que não manda No municipal Então É a esfera de gestão E isso está Na concepção Do modelo Do sistema É tanto Que todo mês A gente tem De se reunir Para pactuar Hoje mesmo Está havendo Deve ter terminado Ou terminando A nossa Comissão Reunião da comissão Entre gestores Então assim É um sistema Muito complexo De gestão Mas foi graças A essa Decentralização E divisão De competências Que o SUS Rapidamente Se implantou No Brasil todo Começou com as normas Operacionais Básicas Em 1991 E em 1993 Nós já estávamos Passando para A atenção especializada Não é? Então Foi graças A esse desenho De gestão Que o SUS Se expandiu Rapidamente Por quê? Porque se Se transferiu Responsabilidade E se Definiram competências No caso Da judicialização Nessa questão De competência E esfera de gestão Eu gostaria De chamar Atenção Para dois Dois aspectos Que eu vejo Muito na judicialização O primeiro É um caso Que nós vivemos O ano passado Muito profundamente Ramiro Quando abriram lá A defensoria pública Mas o que choveu O gestor local Então foi assim Foi preciso um esforço Nosso muito grande Junto ao gestor De Manaus E ao gestor Do SUS No Amazonas Para que eles Chamassem Isso que o Doutor Arthur Comentou Vão conversar Não é Vão se entender Porque não faz sentido Esse nível De acionamento Central A outra coisa Que também Eu vejo Um aspecto De interpretação Do poder judiciário Ou dos operadores De direito É que as regras Se as regras São federais Não é Se as portarias São federais A responsabilidade É do Ministério Da Saúde E jogam Inteiramente Essa responsabilidade Em um sistema Que é descentralizado E que tem Competências definidas E por que Que as regras São federais Elas são Pactuadas Tudo que é Publicado Pelo Ministério Da Saúde É pactuado Nas três esferas Acontece Que tem De ser federal Porque Nenhum estado Pode Determinar Uma regra Para o outro Então Na verdade Aquela portaria De ministério O que seja Vai significar Uma pactuação Que houve E que se está Fazendo Um regulamento Que sirva Para todo o país Eu já estou Começando A sair A outra coisa É ver Que a tabela Do SUS Somente A tabela Do SUS É que Financia O SUS E não é Não é E não é Assim como Imaginar Que o sistema O SUS É um sistema Público De saúde Ele não é Um sistema Público De saúde Ele é Um sistema De financiamento Público 75% Do SUS Não são De estruturas Públicas De saúde A parte Pública Do SUS Em 98% É a atenção Básica São os postos De saúde É a saúde Da família Não é Centrais De regulação Por exemplo Que está na média Complexidade Mas o que é público Estritamente público Do SUS Está 98% Na atenção Básica Quando a gente Vai para a média Complexidade Onde o SUS Compete com a Saúde Suplementar Que vende Mais consultas E exames Daí a nossa Dificuldade De acesso Enorme Na média Complexidade Fica 45% Contra 55% Quando vai Para a área Especializada Da alta Complexidade Inverte-se Inteiramente Não é 85% Em áreas Como de Oncologia De neurocirurgia Transplante Chega a mais De 90% São de estruturas Basicamente Não públicas É certo É certo Que a maioria É filantrópica Não é É agente Público Portanto Mas a sua Natureza Jurídica Não Não é Pública E como um todo Eles compõem 75% Do SUS Então vejam E no entanto Temos de ver Na gestão Desse sistema Como uma Coisa Única Para o SUS Não importa Se é público Ou se é não Público Se é filantrópico Ou é privado Com fins lucrativos Porque os mecanismos De relação Contratual E os mecanismos De pagamento São os mesmos Não é Quando se trata De tabela Então nós gerenciamos Esse sistema Por meio De eixos Estruturantes Que fazem A organização Do seu Financiamento Não é Pode passar Por favor Aqui Houve assim Quem dissesse Que o ministro Ricardo Barros Por exemplo Quando resolveu Juntar as 800 Formas De transferir Recursos Não é As 800 Formas Que o Ministério Da Saúde Tinha de transferir Recursos Na verdade No final De tudo isso Só há duas Formas De transferir Recursos É o de custeio E o de Investimento Não é Mas realmente Nós vivíamos Fechando Muito Para estados E municípios Que se eles Recebiam Um dinheiro Para fazer A coisa A Eles tinham De fazer A coisa A Se a população Precisasse Da coisa B Aquele dinheiro Que sobrasse Não é Não poderia Ser aplicado Na coisa B Então Acontece Que o SUS Pode passar Acontece Que o SUS Não vive Só de tabela E esta tabela Infelizmente É uma luta Constante Há mais de 30 Anos lá dentro É que esta tabela É dinheiro federal É o componente federal Para a prestação Daquele serviço Nós não sabemos Nem temos A informação centralizada De quanto o estado E o município Põem para aquela ação O serviço de saúde O máximo Que nós temos É Como é o nome É Lida Ciaps Ciops É o máximo Que diz assim Eu investi Tanto Na saúde Mas a gente Não sabe Discriminar Não consegue Discriminar Se foi em Quimioterapia Se foi em Ressonância magnética Se foi em No que seja Não tem como Discriminar E Olhem bem Quem vive De tabela No SUS E os operadores De direito Ressoam Amplificam Muito esse discurso De que a tabela É ruim Que a tabela Não paga Que é defasada É isso e aquilo Em alguns pontos É defasada Mas em outros É muito bem Paga Então quem vive Só de ressarcimento Por tabela São os privados Com fins lucrativos Que no SUS São uma minoria São poucos Os hospitais Privados Com fins lucrativos Que há Contratados No SUS Os demais Sejam públicos Ou Ditos filantrópicos Não é Recebem Financiamento Eu estou falando Do financiamento Federal Que é o que aparece É o que aparece Chega um cirurgião E diz Mas eu só ganho Dez reais Para fazer uma esterectomia Não é assim? Né Ou então Se eu fosse Estivesse na alta Complexidade Eu iria ganhar Mil e quinhentos E não quinhentos Por aquela cirurgia É um desconhecimento Completo De como o sistema Funciona Não é? Então Todos esses Tirando a tabela Que todos recebem Não é? Tudo isso São fontes De financiamento Do SUS Então se um hospital Faz parte Por exemplo De uma rede De urgência e emergência Vem os incentivos Vem os incrementos E é essa visão Que se deve ter Não é ir no tab Win Ou no tab Net Puxar Que produziram 50 cirurgias De ortopedia E receberam tanto Não é só isso E eu continuo insistindo É ressarcimento Federal A judicialização Tem entrado Muito aí Porque por exemplo Se nós estamos Na assistência Farmacêutica Com 20 bilhões De reais Federais De dinheiro Federal Imagine Se ter 7 bilhões De ação judicial Em 20 bilhões Quer dizer Destoa muito Não é? Distorce muito E por fim Eu vou passar aqui Rapidamente Porque eu tenho 5 minutos Não é? Então eu vou passar Aqui rapidamente Um conflito Que existe Muito no nosso país Que deriva Do mercado A nossa própria Norma Induz Que a lei Da SEMED Induz a isso Aí vamos perguntar E por que Deixa a lei existir? Por quê? Porque Quem quer que Mude a lei? Então a indústria Não interessa Que essa conta Seja Refeita Porque o que Nós chamamos SEMED É a nossa Câmara de Medicamentos Interministerial Que determina Um preço De fábrica Preço Fabricante Não é? E então Permite que Acima desse Preço Fabricante Possa haver Um lucro De até 40% Não é? Então o preço Fabricante Fica em torno De 60% Do preço Máximo Ao consumidor Só que O preço Praticado E muitas Vezes A própria Nota Fiscal É mentirosa Tá? Eles chamam De preço Visível O preço Fabricante Fica 30% A 40% A menos Isso Resulta Pode passar Por favor Pode passar Resulta Nisso Nessa Vergonha Que é Não preciso Dizer Aqui em Brasília Tem não sei quantas Ruas Só de farmácia Na cidade De cada um De nós É a mesma coisa Em cada esquina Resulta nisso Isso não tem nada De economia Pode passar Ver Não tem nada De desconto E a situação Está tão grave Nesse ponto Que o Brasil Já é o quarto Maior mercado De medicamento Do mundo Está caminhando Para em pouco tempo Chegar Segundo medicamento A nossa população Está excessivamente Medicalizada E é impossível Que um operador De direito Defenda Ele não está sabendo Disso Que isso está por trás Que ao defender Aquela demanda Ele pode estar prejudicando Não é? Ele pode estar prejudicando E o que é mais grave Nós temos no país Mais de um milhão De advogados Um milhão e cem mil Advogados Não chegamos a 500 mil médicos Alguma coisa Não está batendo bem Nesse negócio Mas a gente entende Porque hoje Existe faculdade de direito Que já ensina lá A fazer ação judicial O estudante O estudante Já está participando Ativamente Desse processo E o mais grave Esse veio De Campinas Uma advogada Se oferecendo Para a ação judicial Hein? Ah, desculpe-me Muito perdão Desculpe-me Diga que eu pedi perdão É Então Olha que oferta Indecorosa Ele está procurando Um médico Que pacientes Que tenham câncer avançado Que necessitam Remédio de alto custo Fazemos um trabalho Junto a advogados Especializados Para realizar essa ação É importante Que os médicos Nos indiquem os doentes Nós fazemos O contato direto Com os doentes Isso eu entregue Ao consultor geral Do Ministério da Saúde E pedi Que ele Entrasse Em contato Com o AB O que fosse Porque Chegou a esse ponto Não é? Então É um mercado Que está muito Muito distorcido Mas não pensem Que é só Na questão Do medicamento Órtese Próteses É mais vergonhoso Porque com medicamento Nós podemos falar E dizer O quanto O que E tudo Com órtese Próteses É um mercado Inteiramente desregulado Inteiramente desregulado Existem mais de 12 Projetos de lei No Senado Que não saem do lugar No Senado E na Câmara E observem Como a situação É grave E um custo De produto De 2 mil reais Chega ao final Em 18 mil reais Então é uma vergonha E uma outra coisa Pode passar Pode passar É uma vergonha Pode passar O Brasil tem um dos preços Maiores do mundo E uma coisa Que muito me constrange É ver o operador De direito Não é acreditar Que próteses internacional É melhor do que nacional Do que Não alegam isso também Eu sei É o prescritor Mas ele faz parte Desse processo maior Então assim Nós fizemos uma análise Sobre próteses De joelho e quadril E isso É uma análise Feita em um grande laboratório Que é o melhor Da América Latina Lá em Santa Catarina Avaliando as características Das próteses nacionais E internacionais Pode passar E vejam aí Que não é propriamente Como o prescritor diz Tá Então eu deixo Alguns links Para verem Como a situação De órtese e próteses Está muito grave Pode passar E por fim Eu diria o seguinte Que Outro Outro Conflito Muito grande E que é visível Que nós estamos perdendo É o conflito Sobre a incorporação De tecnologia É dizer que a Conitec É isso Que a Conitec É aquilo É que Blá 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 Não é nada disso A Conitec Responde A essas quatro perguntas Se funciona O quão bem Funciona A que custo E quantos Vão precisar Daquela tecnologia Adota Esses parâmetros Eu não vou mostrar isso Porque o doutor Gebran já mostrou Que é o grau E a validade Da evidência E tem de Num sistema de saúde Não é ficar só no preço E funcionalidade E eficácia Não A gente tem que pensar Em tudo Inclusive na logística De implantação Pode passar E assim Para terminar Observem Alguns dados Que eu trago Das grandes agências De avaliação De tecnologia Em saúde E que verifiquem Que o percentual De incorporação Da Conitec É muito diferente Do NICE Lá na Grã-Bretanha Por quê? Porque o NICE Produz tecnologia A Grã-Bretanha Produz tecnologia E o NICE Faz negociação De preço Então assim Eu elenquei Alguns conflitos A apresentação Fica aí Para a disposição De todos E eu Lá no final Tenho meu e-mail Se alguém quiser Contato Ou alguma coisa Eu fico à disposição Muito obrigada Boa tarde Devido ao horário Eu vou Pular os cumprimentos Só agradecer Ao Ministério Público Todos os seus membros Que aqui estão Meus colegas Do Distrito Federal Pelo convite Para estar aqui Na casa de vocês No Conselho Nacional Do Ministério Público E faço esse agradecimento No nome do Dr. Vanes Que organizou De forma tão brilhante Esse evento Agradeço a presença Dos meus colegas De Defensoria Que vieram de vários estados Que representam Várias regiões do Brasil E meus parceiros Aqui do Distrito Federal Que atuam No sistema de justiça Sempre uma honra Inês Falar depois de você Falar depois do Arthur E uma responsabilidade Eu pedi para Inês Para falar por último Porque Inês É responsável E especialista Em atender E lidar com pessoas doentes E nós Defensores Com pessoas com fome Na Defensoria O tempo inteiro A gente lida Com gente com fome Porque muita gente Para atender Pouco recurso humano E logo a filha Demora muito grande E na área de saúde Eu aposto que o Daniel O Arthur O Vitor Vão ter experiências Semelhantes Nós aqui Na Defensoria Pública Do DF Nós atendemos Há 5 minutos daqui Bem pertinho Da rodoviária Aqui de Brasília Dá para ir até a pé Caminhada boa Lá Nós atendemos Cerca de 100 pessoas por dia É mais ou menos Esse auditório Que há uns Uma hora É uma hora atrás Quando a fome Não tinha levado Alguns de vocês 100 pessoas por dia Um defensor público Atendendo Num turno matutino Início vespertino E vespertino Até o noturno Um defensor E uma equipe Tem dia Que está mais tranquilo Já atende 30 minutos A pessoa tem dia Que demora 5 horas Para sentar na cadeira Para ser atendida Então quando ela senta Ela está desanimada Está com fome Normalmente são pessoas Que não tem condição De pagar um lanche Dificilmente consegue pagar O transporte E são pessoas Que tem uma história Muito triste E angustiante Estão desesperadas Com a situação de saúde E vão ouvir do defensor Assim Olha Vamos lá Vamos tentar Não é fácil Não tem nada Que seja fácil Raramente eu ligo o telefone E consigo resolver a coisa na hora Essa é a história nossa Então vamos lá Lidar com gente com fome É nossa especialidade E vamos seguir Como é Para baixo aqui Ah pronto Eu acho que vai Deixa eu ver Está aqui funcionando Bom Quais os desafios do SUS Nesses seus 30 anos A coisa que eu mais ouço Quando eu converso com gestores É que falta financiamento É sobre financiado o sistema E o que eu mais ouço Todos os dias Se tiver um dia Que eu não ouvi isso De alguma pessoa Eu acho que Eu vou registrar Num caderno Todos os dias Alguém fala Ô doutor Mas dinheiro tem Que não tem a gestão Todo dia E eu não concordo Com as pessoas Porque na minha opinião Problema de gestão Não é exclusividade do SUS Pelo contrário O SUS Ele é modelo Para várias outras políticas sociais Quase todas as outras políticas sociais Bebem no SUS A estrutura Então Não é uma característica do SUS Ter problemas de gestão É uma característica Da administração pública brasileira O SUS pelo contrário Ele aponta algumas melhorias O que é uma característica do SUS É lutar contra a dualidade E contra A gente poderia chamar assim Uma contradição Um paradoxo Ou se for Um pouquinho mais ousados Uma hipocrisia institucional Que é A questão de Prometermos uma coisa Enunciarmos uma coisa Na constituição E fazermos outra Na prática Eu numerei algumas Das contradições Os senhores podem Imaginar várias outras ali E aumentar bastante As colunas Nós prometemos Um sistema universal Só que nós Ao mesmo tempo Criamos um sistema Suplementar Que de suplementar Não tem nada Não suplementa Pelo Se pegarem as definições Internacionais Do que é um sistema suplementar O nosso sistema privado Não se encaixa nisso Ele não é suplementar Ele é alternativo Ele é duplicado Ele duplica Totalmente Ou parcialmente A cobertura do SUS É uma alternativa Que Às vezes tem mais qualidade Às vezes não Mas sempre é mais celere Pelo menos é a experiência Que nós temos Gestão pública descentralizada É o que está na constituição A partir do artigo 196 Mas o que nós temos É uma gestão Cada vez mais terceirizada E contratualizada O SUS Cada vez mais Em alguns estados Já é assim É mais um gestor De contrato Do que um gestor De políticas públicas E o SUS Conhece bem As consequências disso Em várias situações No DF Por exemplo Eu afirmo Categoricamente O nosso sistema de saúde É refém De uma instituição privada Na área De alta complexidade De cardiologia Se eles pararem As pessoas morrem Sem fazer revascularização No miocárdio Claro que estão trabalhando Para reverter isso Garantido por políticas sociais E econômicas Só que A política econômica Está baqueada A gente desvinculou Desde o início O orçamento da seguridade O investimento público É muito baixo Apeca o teste de gastos Quando os senhores ouvirem A doutora Hélida Os senhores entenderão Em profundidade Essa dualidade Padrões federativos De investimento Na saúde Se prevê Um padrão de investimento Mas ao mesmo tempo Esse padrão É Vamos dizer assim Virar de cabeça para baixo E nós não conseguimos E vemos um SUS Desfinanciado E pior de tudo E essa aqui Talvez seja a dualidade Mais contundente Que é o subsídio Crescente ao setor privado Todas as pessoas Que tem plano de saúde Tem no Estado brasileiro Um parceiro Que paga ali 30% do seu plano de saúde Ao permitir Um gasto tributário Que você desconte Lá no seu imposto de renda E todos nós fazemos isso O mesmo é feito Pelas pessoas jurídicas Que contratam Plano de saúde Para os seus servidores E sem falar Dos planos corporativos O Estado brasileiro Que desfinancia o SUS Paga o plano privado Das maiores corporações Da nossa república Relevância pública Do serviço saúde É previsto lá Artigo 197 Mas ao mesmo tempo Esse serviço relevante Percebe hoje Uma desregulação Profunda Do setor privado Que dá espaço Ao tal dos planos populares Planos acessíveis E por fim Se prevê Um acesso igualitário Veja O acesso igualitário É no SUS Que é o sistema único Então é para todo mundo O acesso igualitário Para todo mundo Mas ao mesmo tempo Nós temos padrões De eficiência Só para os consumidores Dos planos de saúde No SUS A gente só tem aquele padrão De 60 dias Para as pessoas com câncer Se vocês olharem A resolução da ANS Que trata dos prazos Vocês verão Prazos que variam De imediato 24 horas Até no máximo 21 Os procedimentos Mais complexos São garantidos A quem tem plano de saúde Em até 21 dias Bom Essas aqui são Algumas faces Dessa dualidade E as consequências Estão aí A gente A colheita Nós podemos escolher Qual Desculpa Nós podemos escolher O que vamos semear Mas a colheita É obrigatória Porque se você semeou Você colhe E nós estamos escolhendo O resultado Dessa nossa hipocrisia institucional Está aqui Fila Fila muito grande Tem várias imagens De fila do SUS Eu escolhi essa aqui Porque tem até um cachorrinho Na fila Aqui também Bonitinho Olha como ele Ele está Melancólico Assim E também Várias promoções De plano de saúde Especiais Se os senhores Se os senhores forem Ali No shopping Conjunto Nacional Do lado dele Tem um outro shopping Chamado Conique Tem uma propaganda enorme De um plano de saúde popular 99 reais E essa mesma propaganda Está em várias Paradas de ônibus A população De brasileiros Está sendo Toda hora Chamada Olha 99 reais E você Foge do SUS Eles vão pagar Só que isso vai sair caro O que a rádio está dizendo Aqui Esses planos populares Esse barato Vai sair caro E sai mesmo Mas por enquanto Tem a Black Friday Se alguém quiser aproveitar Black Friday Plano de saúde Tem Joguem aí No Google De vocês Black Friday Planos de saúde Eu escolhi essa aqui Porque é o único Que não dizia Qual era o plano Todos os maiores Planos de Brasília Tem lá uma promoção Black Friday Dos planos de saúde Olha o ponto Que a gente chegou De Transformar em mercadoria Consequências Nós conhecemos bem A classe média Foge Para a saúde Suplementar Se refugia A medida São vários estudos Que indicam isso A medida que a renda melhora As pessoas Buscam no plano de saúde Um item essencial A relação Se torna cada vez mais Desfuncional No mix público Privado Privado e público Se relacionam no mundo inteiro Mas no Brasil Eles não estão se relacionando bem E a questão dos planos populares Mostra isso Profundamente As pessoas Que buscam atendimento Em alguns planos populares Elas recebem Um início de atendimento Quando é indicado tratamento Seja um exame radiológico Mais complexo Exame de imagem Seja um procedimento cirúrgico Seja uma internação Por mais de 24 horas Ela fica desamparada E ela vai fazer o que? Vai buscar o SUS Mas ela não vai buscar Uma porta de entrada do SUS Ela vai buscar a defensoria Ela vai lá Ela vai lá Com seu relatório médico Da iniciativa privada Pedindo o tratamento Ela não quer Subir os andares do SUS Ela quer entrar na janela Eu também ia querer Se fosse ela Não condeno moralmente Isso não O SUS À medida que a classe média Foge dele Vai se transformando Cada vez mais Em um serviço Destinado a uma parcela Empobrecida da população E nós sabemos Que assim que uma coisa Se torna apenas Produto de consumo Das classes populares Ela perde em qualidade Perde em eficiência Sempre assim Vai continuar Então hoje nós temos Um quadro De profunda injustiça No acesso à saúde Quem tem renda Quem tem um bom emprego Tem melhor saúde E isso A clivagem é cada vez maior O força é cada vez maior Hoje é de mais ou menos 25% da população de um lado 75% da população do outro Mas Os estudos Que fizeram Brasil 2030 Na saúde IPEI A Secretaria de Assuntos Estratégicos Mostram o que? Que Essa clivagem De 25 75 Esse mercado de 25 Era o planejado Pelo capital Dos planos de saúde Na década de 80 Hoje eles planejam 50% E pretendem até 2030 Terem 50% da população Consumidora Então a apartheid é profunda E nós na defensoria Atendemos quem está Do lado ruim desse apartheid Quem está do lado de fora Dos muros Excluído Essa aqui é uma foto Estou até eu tirando a foto aqui Da porta de entrada Da defensoria pública Do núcleo de saúde Aqui gente Não é as pessoas esperando Atendimento não Aqui é só para pegar a senha Depois elas entram Tem um espaço Bem grande Sem atendimento dia Para dois defensores Se revezando Aqui Setor bancário norte Bem pertinho daqui Esse contexto então Traz um crescimento exponencial Da judicialização Que os senhores conhecem bem Já foi apresentado aqui Mas isso não é uma jabuticaba brasileira Isso está num contexto maior De judicialização Da política brasileira E judicialização Das relações sociais O da política A gente nem precisa falar O nosso Supremo Está o tempo inteiro Sendo chamado Ele não vai em cima Ele é chamado A falar sobre as principais Questões políticas do Brasil E nas relações sociais Hoje se a pessoa Briga com o vizinho Ela vai Faz uma redução a termo Entra com a ação No judizado especial Os juízes Do judizado especial Mediam as relações sociais De forma constante A vida está judicializada Das pessoas Mas na judicialização O foco tem sido o que? O foco tem sido Discutir a judicialização Da assistência farmacêutica É isso que os estudos Acadêmicos falam E focam É isso que as instituições Querem debater Só dois exemplos A STJ aqui Recentemente Decisão do tema 106 Grande repercussão E no semestre que vem Segundo o Nistoffel Até colocou Provavelmente Vai entrar em pauta Esses dois R.E.s Um sobre Fornecimento fora das listas E outro Fornecimento de medicamentos Sem registro na Anvisa O julgamento já começou E deve continuar Só discussão De assistência farmacêutica E para ter um exemplo Nesses dois R.E.s aqui Em um deles 25 estados da federação Estão como amigos Cury Representados E no outro São só todos Todos os estados brasileiros Estão representados Como amigos Cury E a União Claro E aí Se a gente olha Para a judicialização Da assistência farmacêutica É fácil acreditar Na narrativa De que a judicialização É um novo vilão do SUS Tem o desfinanciamento Tem a desregulação E tem a judicialização Vários fatores Estão estruturando o SUS Mas a gente mira Na judicialização E esse roteiro Esse filme Que criaram para a judicialização Tem um roteiro Que é o seguinte Tem, vamos dizer aqui Duas narrativas principais Nesse roteiro A primeira É que a judicialização É algo que as elites fazem E quem é que faz? É a elite Ela é o vilão É o privilegiado Que judicializa Quem judicializa É moralmente repreendido Ele é privilegiado Ele quer passar na frente Ele quer pegar o dinheiro para ele Ele quer fazer alguma coisa errada E a vítima É o pobre isolado do SUS Que deve estar sendo prejudicado Pelo privilégio dado Para esse vilão aqui E de outro lado Tem uma segunda vítima Maior Que é o próprio SUS Que é desestruturado No seu financiamento E na sua gestão Bom O primeiro é um mito A judicialização pela elite É um mito Não tem O que discutir Obrigado Quem afirma isso Para o Brasil O Brasil faz uma má academia Faz um mau estudo acadêmico Pode afirmar isso No município de São Paulo No município de Campo Grande No estado de São Paulo Onde a defensoria ainda está sendo estruturada Mas Brasil afora Eu peguei estados representativos do Brasil E estudos acadêmicos 53,5% no Rio de Janeiro De ações patrocinadas pela defensoria 57% na Bahia 59% de ações patrocinadas pela defensoria No Rio Grande do Sul 61,8% em Minas Gerais E no DF 95% 19 de cada 20 ações São patrocinadas pela defensoria Não tem como dizer Que as pessoas pobres Não judicializam também Que isso é um fenômeno de elite Aliás Sansan disse dizer Que judicialização É um fenômeno de elite Num país que tem um processo Para cada dois habitantes O Brasil tem 103, 104 milhões De processos em curso É um para cada dois habitantes Judicialização há muito tempo Deixou de ser um fenômeno de elite No Brasil E é claro Mas a gente pode socorrer de mais dados O estudo técnico do TCU O famoso Editado em agosto de 2017 Registra Olha Nos outros tribunais Que nós estudamos Quatro tinha a defensoria Como principal protagonista Representando nos pacientes E outros quatro Eram mais advogados privados A segunda tese Ela é mais difícil de enfrentar Está destruturando o SUS O doutor Amarinei Trouxe argumentos Que ele fala Poxa, mas isso aí Não está certo Isso pode estar destruturando Só que a questão é a seguinte A gente não sabe Exatamente qual a dimensão Da judicialização E exatamente onde Que ela está destruturando Porque nós Não temos Esses dados Claramente TCU está falando isso Nós Não temos Aqui Na Secretaria de Saúde Uma dimensão Completa e detalhada Da judicialização Mas mesmo assim Nós sabemos que Pelo relatório do TCU Tem uma significativa Ocorrência de judicialização De itens Que por estar incorporado Ao SUS Deveriam ser fornecidos Regularmente Sem necessidade De intervenção judicial E o mesmo Falou O relator Gilmar Mendes Da ST175 Que hoje ainda É o grande paradigma Do STF Sobre saúde Ele falou Olha Na quase totalidade Dos casos É apenas A determinação judicial Do efetivo cumprimento Da política pública Já existente É isso que as pessoas Querem Então muita judicialização É fruto de promessa Não cumprida E se a gente pega O perfil do atendimento Na defensoria Vou encontrar o mesmo Eu vou passar bem rápido Aqui em razão do horário Mas vejam bem Peguei dados Defensoria do Amazonas Sergipe, Rio E DF Aqui Está a judicialização Por medicamentos Amazonas 22% dos casos Sergipe 39% 47% No Rio E no DF 28% O restante Dos itens São medicamentos São exames Individualmente Medicamento É o mais significativo Mas em nenhuma Defensoria Que eu estudei Pelo menos Em algumas É diferente Em Minas Gerais É muita judicialização De medicamento Mas nenhuma Das que eu estudei Era Sequer a maioria Das ações A assistência farmacêutica Tem muita ação Por cirurgia Tem muita ação Por medicamento E como eu sempre faço Eu dou exemplo Do que aconteceu Comigo ontem Na defensoria Ou anteontem Porque todo dia A gente atende 40 pessoas E tem 40 histórias Para contar Eu atendi um senhor Que estava com uma bola Que era a parótida dele Que estava crescida Fui ler o relatório O médico registra Eu nem acredito Mas ele registra Que ele está esperando 19 anos A cirurgia 19 anos Não é urgente O crescimento da parótida Tem o risco De malignização É horrível Tem uma bola Imagina a vida Dessa pessoa Imagina os senhores Com uma bola 19 anos E aí Ele foi colocado Em uma regulação Depois de muito tempo E aí foi marcado E foi agendado Ele foi entendido Pelo cirurgião De cabeça e pescoço Na data agendada E o cirurgião falou Não, não vou fazer Mas por que doutor? Porque o seu caso Não é de câncer Não vou fazer Pode ir embora Só vou fazer o de câncer Aí eu liguei para o regulador Aconteceu isso e tal Aí ele ficou errando Foi isso que aconteceu É jutsaliza, né? Por favor Isso é um absurdo Estou contando uma história Todos os dias A gente vê isso acontecer Aqui Meus amigos Do Ministério Público Sabem disso A oftalmologia Está com problema sério Hoje tem uma demanda Reprimida de uns 5 mil 5 mil consultas Na especialidade retina Só que todos os meses Para cada Uma vaga ofertada São dois pedidos Que entram A fila está em 3 anos e meio Só que ela não vai diminuir Ela só vai aumentar E é consulta Atenção básica A oftalmologia Opa Isso O que a gente tem feito Na defensoria? Para tentar lidar Com essas demandas Que na grande maioria São demandas Por cumprir A promessa Do sistema Mas sem criar Um instrumento Custoso Para resolvê-lo Que é a ação judicial A gente está tentando mediar Temos uma experiência Fantástica no Rio de Janeiro Que vai ser explicada Mais tarde Pelo doutor Daniel Para mim É o paradigma Institucional do Brasil Uma experiência assim Maravilhosa Que foi replicada Em Sergipe também Tem o SUS Mediado de Natal Que é outro Programa maravilhoso Que foi replicado Com muito sucesso Em Porto Velho A Câmara de Mediação De Saúde do DF Que funcionou bem Está parada Está sendo retomada agora É a Câmara de Conciliação De Saúde Em Salvador, Bahia E aqui só para citar Alguns Tem vários outros Arrancionais Experiências Que juntam no mesmo local A Secretaria de Saúde Às vezes municipal Às vezes estadual Às vezes inclusive Representantes federais Defensores públicos Promotores de justiça Para resolver a situação De forma extrajudicial Mas Preciso ressaltar isso E peço muito A ajuda de vocês Nada disso funciona Se caso não dê certo A gente não possa judicializar E judicializar individualmente Inclusive A gente também judicializa Coletivo Quando necessário Quando a gente tem vários dados Mas o nosso dia a dia São as ações individuais E se algum dia Nós entrarmos com as ações Os pareceres do Ministério Público Foram contrários As manifestações Foram contrárias E as liminares Não foram concedidas Em situações Que elas deveriam ser Porque a política é descumprida O gestor nenhum mais Senta na mesa com a gente Nós só conseguiremos Resolver mediando Porque nós temos a ação individual E eu desafio os senhores Minto Eu convido os senhores A ir numa defensoria Qualquer um A escolha do seu estado Ouvir as pessoas E imaginar uma forma De resolver os problemas delas A tempo e a modo Sem ter No seu leque de opções De instrumentos A ação individual Imagina chegar lá Uma pessoa precisando Uma consulta com retina Vai ficar cega Se não fizer a consulta Segura aqui Que eu estou preparando Uma ação civil pública Estou em contato Com o Dr. Jairo lá A gente vai resolver Essa situação aqui A gente vai entrar com a ação Mais ou menos Daqui uns oito meses A coisa vai estar melhorando Não dá Eu tenho que atender Entrar com a ação para ela E falar Dr. Jairo Vamos lá Vamos juntos Vamos dar a mão Vamos resolver isso aqui Mas a gente tem que Navegar o barco Enquanto a gente conserta ele E para navegar A gente precisa da ação individual E precisa do MP E precisa do judiciário E precisamos das procuradorias Também Que nos ajudem A conduzir isso melhor Concluindo Senhores Judicialização é sim Um instrumento legítimo Que está à disposição Das pessoas mais pobres Mais sofridas Mais vulneráveis Para ter acesso à saúde E superar os obstáculos Que se interpõem Entre ela E o acesso Ao tratamento Que elas precisam Se os senhores lerem Em algum artigo Em alguma declaração Falam isso Falam Meu filho Vá a uma defensoria pública Ouça o que as pessoas Estão passando E em um dia Não precisa de um dia Em um turno Os senhores verão Que isso é verdade Porque as pessoas Não tem o básico Não tem a consulta Não tem o exame Pessoas aqui no DF Precisando de exame Com contraste Para ver se teve recidiva De câncer E a filha de um ano Significativa parte Das demandas Se destina A corrigir falhas Da execução Das políticas públicas Podem olhar Tem ação A gente entra Com a ação de medicamento De meio milhão Que não tem registro Na avisa Sim Mas isso acontece Uma vez por mês O que acontece Todo dia É a consulta É o exame É a cirurgia O foco deve ser ampliado Para além da assistência farmacêutica Nós não vamos lidar Como colocou O doutor Gebran O problema existe Ele está aí Em várias situações A judicialização é justa Mas nós não vamos Conseguir resolvê-la Se nós só dermos foco Para a judicialização Da assistência farmacêutica Nós precisamos De instrumentos Para fazer essa judicialização Que certamente É estruturante Funcionar E tem muito potencial Em nós fazermos isso Com as ações judiciais Mas notadamente Com a mediação sanitária Organizada institucionalmente Meus caras Muito obrigado Para a atenção de vocês Nesse horário Assim encerramos Então as atividades Da manhã Do nosso seminário Reflexões Sobre a judicialização Da saúde Um diálogo Interinstitucional Convidamos a todos Para retornar Às atividades Às 14h30min Pontualmente A todos Desejamos um bom almoço Desejamos um bom almoço Dezendo um bom almoço Um bom almoço Dezendo um bom almoço Um bom almoço Dezendo um bom almoço Então as atividades Dezendo um bom almoço Em um bom almoço